O Espírito da Igreja Conciliar Na segunda metade do século XX passou a soprar um novo Espírito. Mais e mais os pastores da Igreja assumiam compromissos com homens e governos que eram os portadores dos erros que a Rússia espalharia pelo mundo. Como foi advertido na mensagem de Fátima. Não se tratava mais de um assistencialismo de emergência que acabava por favorecer os ongozes do governo soviético, como aconteceu sob os pontificados de Bento XV e Pio XI. Naquela ocasião os princípios não eram envolvidos pela hostipolitique vaticana, mas, ao contrário, o comunismo era duramente condenado como doutrina. Um acordo montinista-lim, que já pelo fato de ser possível, implicava reconhecimento da legitimidade de um governo ateu, antinatural, perseguidor da civilização cristã, devia ficar escondido. Revolveria a reduzida no impulso de Bento XV, depersonas draftias de São João, criado pela apeio de dentre alemãos da Igreja, é o tempo mais livre de Igreja de Bento XI. A Igreja Doutrina de Alemã da Igreja, deus 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 deus, o impregantes de uma imprensiva, que era o que fazia reajustado por. por muitos pastores. Foi assim que vinte anos depois desse sinistro acordo se inaugurou um concílio ecumênico que se iniciava já condicionado pelo comunismo, o que logicamente levava a contornar Fátima e tudo que sua mensagem lembrava. Isto é o que passaremos a relatar, começando por reconhecer que as palavras ditas ao padre Fuentes, que muito sofreu por tê-las divulgado, demonstraram-se verazes e proféticas. De fato, nos anos que seguiram cada vez menos se haveria de esperar convocações a oração e penitência por parte das autoridades da Igreja. João XXIII sucedeu em 1958 ao Papa Apaceli e em pouco tempo iniciou o ajornamento, também das condenações aos erros e consequente admoestação dos errados. Isto foi estendido com otimismo às ideologias ateas e aos inimigos de Deus e da Igreja, que, ao invés de serem convertidos, passaram a seduzer multidões de fiéis e mesmo de consagrados, cidadãos, subvertendo a paz que a tranqüilidade da Ordem. CAPÍTULO I AS DUAS CIDADES, DE DEUS E DOS HOMENS, SEGUNDO SANTO AGOSTINHO Dois amores fundaram, portanto, duas cidades. O amor de si mesmo, levado até o desprezo de Deus, formou a cidade terrena. O amor a Deus, levado até o desprezo de si mesmo, gerou a cidade celeste. A primeira glorifica a si mesmo, a segunda a Deus. Porque uma procura a glória dos homens, a outra considera a sua máxima glória Deus, testemunha da consciência. Uma ergue a cabeça no orgulho. A outra diz a seu Deus, sois a minha glória, elevais a minha cabeça. Numa, os príncipes e nações que submete são subjugadas pela paixão do domínio. Na outra, apresentam-se unidos reciprocamente na caridade, os chefes ao comandar e os súditos ao obedecer. Uma ama a própria força em seus poderosos. A outra diz a seu Deus, eu te amo, ó Senhor, minha fortaleza. Assim, na cidade terrestre, os sábios, vivendo segundo o homem, procuraram somente os bens do corpo, ou aqueles do espírito ambos. E mesmo os que puderam conhecer a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas perderam-se em seus bons pensamentos e suas mentes insensatas ficaram ofuscadas. Declarando-se sábios isto é, deixando-se dominar pela soberba e elevando-se em sua sabedoria tornaram-se estultos e substituíram a glória do incorruptível Deus por imagens representando homens corruptíveis, aves, quadrúpedes e serpentes arrastaram ou seguiram os povos homens aos altares da idolatria, e serviam à criatura antes que ao Criador que é bendito nos séculos. Na cidade de Deus, ao contrário, não há sabedoria humana, mas piedade que presta ao verdadeiro Deus o culto que lhe é devido, e que espera como recompensa na sociedade dos santos, sejam estes homens, ou sejam anjos, que Deus seja tudo em todos. Eis a cidade esquecida, que por fim triunfará. CAPÍTULO, SEGUNDO JOÃO XXIII, E O SEGREDO DE FÁTIMA Parece não haver dúvida de que o pontificado em que iniciaram as visíveis transformações da Igreja foi de João XXIII, ao cunhado, por quem auspiciava aberturas, de O Papa Bom. Aqui seguiremos o que foi reservado para a mensagem de Fátima, prevenindo desde logo que em tais questões, ligadas estreitamente à tradicional devoção católica popular, não há que supor mudanças claras e radicais. Seria por demais insensato e é autoacusatório para homens da Igreja alijar o espontâneo fervor que as aparições despertam nas multidões fiéis. Note-se que o mesmo Ilaçalete, cuja mensagem foi hostilizado e cujos videntes sofreram humilhações e o exílio, construiu-se logo um grande santuário e incentivaram-se as peregrinações. O mesmo prelado de Grenoble, que mandara Melania para um convento de clausura na Inglaterra, que encomendaram uma imagem de Maria Virgem a seu gosto, não como fora descrita, ou seu sucessor, que instituíram a regra de Saletianos segundo o seu critério, não como fora pedido, acalentaram a popularidade e renome dessa aparição. Mas, bem entendido, depois de terem devidamente censurado a mensagem que lhes era intolerável e a regra religiosa que lhes parecia incompreensível, embora ambas tivessem sido ditadas por Nossa Senhora. Quanto à mensagem de Fátima, sua parte conhecida repetia o ensinamento católico de sempre, que a guerra era o resultado das ofensas a Deus, dos crimes do mundo, dos quais os erros que a Rússia estava para espalhar, o comunismo e o ateísmo, são os termos culminantes. Eram avisos sobre males sociais, políticos e religiosos que o magistério da Igreja sempre denunciara e combatera. Veremos, porém, que o espírito que guiou João XXIII queria que as acusações e condenações passadas fossem a giornate e mesmo execradas. Isto deu ensejo a que os progressistas e esquerdistas alcunhassem Fátima de aparição política. A fim de neutralizar a sua mensagem. Não se pode afirmar que tudo o que sugeria esse novo espírito passasse pela boca de João XXIII, mas certamente o novo tom empregado nos discursos papais, bonachões e otimistas, aparentes, aludindo à lua e a lembranças infantis, coadunava-se mais com um ameno entretenimento popular do que com uma chamada evocando os graves males presentes e os perigos futuros, como faz a mensagem de Fátima. O novo pontífice eleito em 1958, centenário das aparições de Lourdes, demonstrou preferência por esse evento mariano, que não havia deixado, que se saiba, pendente nenhum grave segredo ou indeclinável pedido, como era o caso de Fátima. Para esta última pareceu-lhe bastante instituir a festa de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, que descreveu como centro das esperanças cristãs. No que respeita, porém, ao pedido da mensagem e ao seu segredo, deixou cair o silêncio sobre o primeiro e fez arquivar o segundo. E essas ações implicaram, mais tarde, também o arquivamento de qualquer propósito de conversão da Rússia. Aliás, a Santa Sé achou por bem estabelecer com o governo soviético um diálogo e iniciar uma política de compromissos, como sugerido pelo novo cardeal Montigny. Neste ponto é preciso ver em que consiste o segredo da mensagem, também chamado o terceiro segredo. E qual a sua história? Pois bem, como se viu antes, a mensagem de 13 de julho interrompia-se depois da frase em Portugal se conservará sempre o dogma da fé, etc. Quantas palavras e linhas se seguem a essa frase e qual o seu conteúdo não foi jamais revelado. A razão desse sigilo antes de 1960 está em uma clara instrução contida na própria mensagem, isto não o digais a ninguém. Assim é que o segredo ficou selado no coração de Lúcia até os anos 40, assim como estava soterrado com os pastorzinhos Francisco e sua irmã Jacinta, mortos muito jovens. Em 1943, o bispo de Leiria, Fátima, desejando que tudo o que se referisse à mensagem ficasse registrado, mandou que a vidente escrevesse tudo o que havia ouvido. Lúcia titubeou, mas sabendo que obediência nesse caso poderia significar a vontade de Deus, acabou por fazê-lo, apesar das grandes dúvidas e dificuldades morais e espirituais por que passou. Corria o ano de 1944 e D. José Corrêa da Silva, de posse do escrito secreto, sem o ler, colocou-o num envelope selado que guardou no seu cofre com instrução para que a sua morte fosse entregue ao cardeal patriarca de Lisboa, provavelmente para que fosse encaminhando-o a Roma. Ora, aconteceu que essa notícia, aparentemente singela e ilimitada, correu ao mundo e tornou-se fato tão clamoroso e sensacional que se considerou prudente enviar o escrito secreto o quanto antes à Santa Sé. Segundo o grande conhecedor dos fatos de Fátima, Padre Alonso, no seu livro La Verdad sobre é o secreto de Fátima, o documento chegou ao Vaticano pelas mãos do anúncio apostólico em Lisboa, Monsenhor Centro, em 16 de abril de 1957. Não consta que o Papa Pio XII teria lido, mas somente seu sucessor, João XXIII, que recebendo o envelope levado à residência de Castel Gandolfo em 17 de agosto de 1959, preferira esperar a presença de seu confessor para abri-lo, o que aconteceu depois dessa data é considerada de mau auguro na Itália. Antes de prosseguir na descrição dos fatos, é bom ver de onde vem a confirmação de que 1960 era o ano indicado à irmã Lúcia para tornar conhecido o terceiro segredo. Pois bem, ela vem principalmente do que apuraram os entendidos da questão, Cônegos Galâmba e Bartas. Mas além deles, vem também nada menos que do Cardeal Cerejeira, Patriarca de Lisboa, e de outros bispos ligados ao fato, como D. João Pereira Venâncio, sucessor de D. José na diocese de Leiria, que chegou a propor a todos os bispos do mundo um dia de oração e penitência na data de 13 de outubro de 1960. Como se verá, também no Vaticano esta data era muito bem conhecida. Em 1967, quinquagésimo aniversário das aparições de Fátima e ainda no clima de desilusão pelo silêncio que se fez sobre o segredo dado pela mãe do seu à pastorzinha Lúcia, segredo esse que não foi de nenhum modo esquecido apesar do vento de mudanças e novidades soprado pelo espírito do Concílio, o prefeito da Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé, Cardeal Alfredo Ottaviani, forneceu em uma conferência 11 de fevereiro de 1967, algumas notícias com intenções tranquilizadoras. O segredo não devia ser aberto antes de 1960. No mês de maio de 1955 perguntei à Lúcia a razão dessa data e ela me respondeu, porque então será mais claro. da contagem Deus até site organise um sábado emaringá-lo. Isto me fez pensar que aquela mensagem era de tom profético, visto que é próprio das profecias, como se lê nas Sagradas Escrituras, que haja um véu de mistério. Quanto ao envelope contendendo o Segredo de Fátima, foi recebido fechado pelo bispo de Leiri e embora Lúcia lhe tenha dito que poderia lê-lo, não quis fazê-lo. Quis respeitar o segredo também por deferência para com o Santo Padre. Mandou o anúncio apostólico, então Monsenhor Cento, agora cardeal e aqui presente, que o enviou fielmente à congregação para a doutrina da fé que lho havia requisitado para evitar que questão tão delicada, não destinada a ser dada ao apetite do público, caísse por qualquer razão fortuita em mãos estranhas. Assim chegou o segredo. Foi trazido à congregação e, fechado como estava, foi levado a João XXIII. O Papa abriu-o. Abriu o envelope e leu. — Embora em português, disse-me depois que havia entendido tudo, ele mesmo em seguida colocou o segredo no outro envelope, selou e encaminhou a um daqueles arquivos que são como um poço no qual os papéis afundam profundamente no escuro, escuro onde ninguém vê mais nada. Eis porque presentemente é difícil dizer onde esteja o segredo de Fátima. Mais adiante, acrescenta, eu, que tive a graça e o dom de ler o que consta do texto do segredo, ao qual portanto estou vinculado, posso dizer que tudo o que há em circulação a respeito dele é a fantasia. A este depoimento muito importante podem-se acrescentar outras precisões que dá Padre Alonso em seu livro sobre o segredo. O conteúdo do documento foi dado ao conhecimento de alguns membros da Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé, da Secretaria de Estado e de outros poucos. É certo que o Santo Padre falou dele com os seus mais íntimos colaboradores. Não fez, porém, qualquer declaração pública. Disse simplesmente, isto não diz respeito ao meu tempo. Deixando qualquer decisão aos seus sucessores. Depois de ter lido o texto, o Papa João escreveu uma nota que foi transcrita pelo seu secretário pessoal, Monsenhor Capovilla, colocando-o no envelope que continha o segredo. Este ficou guardado nos arquivos dos apartamentos pontifícios até sua morte, em 3 de junho de 1963. Como se vê, a existência desse segredo não é fantasia, como não é possível negar que suas palavras passaram apesar sobre quem as mantém escondidas, de João 23 em diante. CAPÍTULO, TERCEIRO. CENSURA UM SEGREDO APOCALÍPTICO. CAPÍTULO. Nos anos anteriores a 1960, quando se esperava que o terceiro segredo seria dado ao conhecimento do mundo, houve um natural crescendo de interesse e excitação da opinião pública diante das revelações de Fátima. Afinal, tratava-se de anúncio sobre o destino da humanidade dados pela Mãe Celeste. Ora, o que concerne a salvação das almas sempre foi central na predicação e ensino católicos, e o interesse universal por um segredo que vinha completar uma luminosa mensagem já em grande parte conhecida teria sido, se bem utilizado, um precioso auxílio para convocar as multidões à oração e preparar os homens à penitência que salva. Mas assim não foi. Deveras estranhamente, o Cerarcas e o clero católico, que nunca temeram nem evitaram a predição sobrenatural, desta vez pareciam muito mais preocupados em desviar a atenção dos fiéis de revelações e segredos do que utilizá-los para um bom fim. Havia mais fé no povo que se interessava pela mensagem do que nos religiosos e sacerdotes que dela desviavam, como se Fátima fosse sinal de ilusão e superstição em grande escala. Mas, não seria difícil ver que se essa atitude foi geral entre os homens da Igreja, era porque o exemplo vinha de cima. E o resultado inevitável quando há um vazio mental, ou quando se propicia um vazio de fé, é que esses sejam preenchidos pelo que divulgar e de mal está sempre à espreita para infiltrar-se. Foi assim que as piores tendências e interesses que permeiam os meios de comunicação social puderam conduzir o assunto, fazendo fermentar uma atmosfera de sensacionalismo que alimentou uma mórbida curiosidade pelo mistério e pavores de catástrofes materiais, num sentido pouco católico e, portanto, alheio à mensagem. O modo como foi acolhida a publicação da entrevista de Padre Fuentes com a vidente Lúcia exemplo disto, e a reação da parada eclesiástico que achou por bem condenar a reação do público às palavras que advertiam o mundo, deixa à mostra o grau de aversão de muitos homens da Igreja a tudo que tenha caráter sobrenatural e, portanto, envolva suas responsabilidades religiosas. Ora, as mensagens marianas e também os milagres, que são graças para os homens, deste modo acabam por ser verdadeiros desafios para eclesiásticos esquecidos dos seus deveres. O livro citado de Padre Alonso sobre o segredo de Fátima, apesar das muitas informações objetivas e comentários ponderados, não deixa de conter um conformismo exagerado tendente a justificar, a todo transe, a decisão papal de arquivar no silêncio o terceiro segredo. Considera o autor, por exemplo, que a atmosfera de curiosidade esperamiciosa, criada em torno dessa parte desconhecida da mensagem, seria razão suficiente para não torná-la pública, evitando assim que fosse exposta a manipulações sensacionalistas, bem como a deformações de seu conteúdo. Na verdade, as deformações ocorrem em consequência da pouca ou má luz, não da clareza. Além disso, não faltam à Santa Sé recursos e meios para explicar o que possa considerar necessário, também sobre a própria parte em relação a uma mensagem que não foi até agora considerada mais que uma revelação privada, apesar de a aparição que a trouxe ser reconhecida autêntica pela Igreja. Se deve haver cuidado e prudência, isto é devido mais ao valor que a forma das palavras, e se tudo mais da mensagem é inatacável, e nem por isso tem o aval oficial da Igreja, porque isso seria problema para a parte menor. Não se explica. Há em toda essa questão uma espécie de inversão lógica, pois uma mensagem, assim como uma notícia, é dada em função do que deve comunicar. Não pode uma comunicação objetiva, nem deve deixar de existir, ou ser manipulada, em função de supostas reações subjetivas a evitar. Esses métodos podem ser comuns, hoje, nas mãos de manipuladores da opinião ou profissionais da propaganda, mas são indignos se aplicados pelos vigilantes eclesiásticos da verdade. É a pior censura, que cedo ou tarde vai desmascarar seus autores, não mais a proibição do que é objetivamente mau e nocivo à moral dos povos e à edificação das almas, mas supressão de uma notícia essencial e necessária, de origem celeste, com a hipócrita desculpa de proteger as gentes de uma turbação espiritual e de avisos que, sacudindo as consciências, desculpas, são a razão mesma da mensagem. É como censurar o aviso de desgraças porque perturbador, a visão do inferno porque o renda, o alerta contra falsos profetas porque subversivo, o mistério de iniquidade porque iminente e espantoso. Seria oportuno considerar, a propósito, o mau uso feito da palavra Apocalipse. Que depois de tantas más leituras, distorções e abusos, deu lugar a uma literatura fantástica e quase sempre falsificada com esse nome. Dela muitos se apartarão, desconfiados. Seria insano, porém, por causa disso, censurar ou arquivar o próprio, Apocalipse, livro sagrado porque inspirado por Deus e que contém ensinamentos preciosos reservados também para o nosso tempo. Se o mundo, a imagem e semelhança desse livro profético, acumulou escórias religiosas e falsas profecias, o mesmo fez com os Evangelhos, dados para quem tem ouvidos para ouvir. Mas a falsificação não altera os originais, ao contrário, os confirma quando estes advertem contra os erros e seduções dos falsos profetas que pensam e falam como o mundo. E tudo isto se aplica igualmente à mensagem de Fátima e ao seu terceiro segredo, dados para o bem dos homens desta nossa época aflita por uma espantosa crise de fé. Considerou-se, porém, necessário ocultar essa mensagem preciosa. Ficaremos sabendo, seguindo os comentários de Padre Alonso, que para a nova mentalidade dos últimos pontificados esse segredo não deverá ser nunca publicado e portanto continuar como um peso nos arquivos vaticanos. Parcial confirmação disso teve-se com a entrevista de agosto de 84, dada pelo atual prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, Cardeal Josep Ratzinger, como veremos mais adiante. Capítulo 4 Segredo do Papa ou Mistério do Pontificado? Façamos algumas considerações à luz do bom senso. Antes de tudo, é incontestável que só o Papa pode decidir sobre um segredo que lhe foi confiado, assim como sobre a consagração pedida. Isto não impede, porém, que qualquer decisão sua propósito seja indicativa de uma atitude. Ocultar mensagem celeste é indicio revelador. Como João XXIII não se manifestou sobre a mensagem de Fátima será preciso recorrer a indícios indiretos para conhecer sua atitude diante dos problemas que ela levanta. A pessoa que pode ajudar nisto é seu secretário particular, Monsenhor Loris Capovilla, que também leu o segredo, redigindo uma nota de João XXIII sobre ele e, depois da morte deste, levando o documento ao Papa Paulo VI, que o pedira. Em seu livro Papa Giovanni XXIII, Gran Sacerdote, cumulo ricordo, Monsenhor Capovilla relata a confidencia do Papa que, no fim da vida, ofereceu esta como sacrifício para a conversão da Rússia. Além disso, tendo recebido de cruz e congratulações pelo seu octogésimo aniversário, havia dito, e, por isso, poderá ser uma ilusão, mas também um fio que a Providência me põe nas mãos e eu não tenho o direito de cortá-lo. Razão pela qual recebeu em Roma a filha do estadista e seu genro, Alexis Adjubey, que fumou um charuto em sua presença no dia 7 de março de 63. Ora, o Papa Roncalli, que já havia manifestado seu interesse ecumênico quando núncio na Bulgária, com o concílio mostrou confiar na fórmula neoecumênica para a conversão também da Rússia ortodoxa. Quanto à conversão da Rússia soviética, confiava nestas aproximações diplomáticas, além de um diálogo aberto com o comunismo italiano que, como consequência nas primeiras eleições de seu pontificado ganhou 1 milhão e 200 mil votos. Monsenhor Capovila faz a pergunta, era João XXIII um profeta inspirado ou um guia inexperiente? Responde com a primeira hipótese e lembra o realismo desse Papa que sabia enfrentar um trabalho diplomático longo, cujo resultado esta geração ainda não veria. Pois bem, tudo isto mostra, à parte as palavras, que o Papa bom conhecia a gravidade do problema lembrado em Fátima, mas tinha uma solução, deixou cair sobre a mensagem de Nossa Senhora ao silêncio e mandou arquivar seu terceiro segredo. Estes são fatos aos quais se seguiram um tácito arquivamento da missão de converter a Rússia. A política da Santa Sé concentrou-se num projeto de sobrevivência que implicava os compromissos sugeridos pelo novo Kardel Montigny. Ora, o fato de uma mensagem ser dirigida ao chefe da Igreja para o bem comum, não implica direitos, mas deveres, o juízo de oportunidade, necessidade e excepcionalidade de um aviso celeste já foi manifestado por quem o deu. Nisto cai por terra também a desculpa de que só pode julgar quem conhece o texto. Mesmo porque justamente para ser conhecido ele foi dado, assim como para que houvesse uma consagração esta foi pedida. Julgar que a palavra final compete ao Papa porque só ele conhece a mensagem e a situação presente, e vive com os pés no chão, é tão ridiculamente ilógico que só pode ser respondido com outra pergunta, e porque, então, pareceu aos céus necessário mandar-lhe uma mensagem, ele temeu revelá-la e, agora, encontra-se com esse segredo nas mãos sem saber explicá-lo. Se sabe não dever publicá-lo, não sabe então por que este lhe foi dado. A própria existência do segredo é sinal de contradição, mas jamais algum fiel poderia ver contradição no que é proveniente do céu. Isto espelha, portanto, uma contradição humana. Esconde-se aquilo que não se quer fazer saber. Ora, se o segredo foi dado com relação a algo que os homens devem ver, compreender, evitar e corrigir nesta nossa época, e a razão da data — 1960 em diante — era porque então será mais claro? Como disse Lúcio ao cardeal Ottaviani, que sentido lógico pode haver em dizer o contrário, isto é, que os homens não precisam ver, compreender, evitar e corrigir. Alguém fará isso por todos. Mas, e se se algo concerne justamente ao governo da Igreja, razão pela qual foi dado para aquele período? Afinal, se foram tomadas todas as medidas para prevenir perigos e erros ali assinalados, por que tudo isto não pode ver à luz? Pelo que consta, João XXIII leu o segredo e, inteirado dele, julgou que eram questões de outro tempo, não do seu. Ora, isto implica alguns juízos impossíveis, além da irreverência para com a mensagem. De fato, quem conhece o que a sucederá no próprio tempo, estaria esse Papa profetizando. E se o fez, porque o fez em sentido contrário ao da profecia que teve em mãos. Em todo caso, se o tempo estava errado, o que já é impróprio pensar, não deveria por isso mesmo servir para avisar quanto ao futuro. Enfim, essa negativa papal conduz a um labirinto de absurdos, para não dizerem piedades, e a objeção de atribuir-se a João XXIII o que não há certeza de ele ter dito, a resposta elementar, negando-se a tornar conhecido o segredo, e evitando até mesmo aludir a ele diante dos fiéis, com essa atitude extrema englobou tudo mais que pode supor de errado. Não há nenhuma prudência em omitir um alarme de perigo para não perturbar quem será vítima. Nem há nisto bondade, mas, ao contrário, exercício de uma tutela abusiva e alienante. Na religião católica ninguém será isentado de responsabilidade em virtude do silêncio de seus maiores, mesmo papas. E sendo os avisos proféticos dados tanto aos povos como a cada um, os fiéis podem ser, diante deles, esclarecidos, não substituídos em acolhê-los. De fato, Nosso Senhor disse, o que recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá a recompensa de profeta. O ensinamento da Igreja tem sempre por critério a verdade. A ela tudo e todos estão sujeitos, e o Papa a não menos. Por isto lhe foi confiado um segredo, dito o celeste. Para testar-se araverá segundo está escrito, não extingais o espírito, não desprezeis as profecias. Examinai tudo, abraçai o que for bom. Guardai-vos de toda aparência do mal. Se a mensagem era falsa, deveria ter sido necessariamente alijada para o bem dos fiéis. Mas se assim não era, é dom celeste de inestimável valor, e não respeitá-la pelo que é, conclamando às gentes as suas palavras e a gratidão, já seria sinal de pouca fé. Se a verás, as condições de oportunidade, de necessidade e de prudência são inerentes a ela. Não poderia ser dada por Maria, virgo prudentíssima, e ser inoportuna, extemporânea, inútil ou imprudente. Ao Papa compete dizer se é autêntica, tudo mais vem de per si, para benefício do próprio pontífice e da vigilância da Igreja e de seus filhos. Do Papa devemos saber se a mensagem é autêntica e fiel e não constitui novidade diante do depositum fidei. Diante deste, qualquer mensagem pode ser julgada, mas não menos o Papa. E nisto pode ter vindo para suprir as falhas odiarnas, essa mensagem que muitos teólogos obstinam-se em classificar como simples revelação privada. Também nisto poderíamos saber do Papa se palavras celestes que vem lembrar, chamar, pedir a consagração de nações e da Igreja, dirigindo-se a uma geração inteira e revelando-se indispensável e única via, podem não ser, como diz, uma profecia universal. Como se vê, muito poderia ter João XXIII esclarecido sobre a mensagem de Fátima, e conhecendo o seu segredo, deveria fazê-lo. Afinal, era um dom celeste ou uma falsificação sem sentido? Eram palavras fiéis e edificantes ou adilosas e desviantes? Era uma revelação casual e privada ou uma profecia universal e por isso indispensável? O poder pontifical é obrigado ao esclarecimento do que diz respeito à fé, a fim de preservá-la e íntegra e pura, confirmando todos, pastores e fiéis nessa fé revelada por Deus. Se o pontífice omite-se perante ela, a vigilância fiel interessa saber porque o faz, especialmente se então surgem novidades. Pois bem, como poderia saber João XXIII que o segredo não era para o seu tempo se este apenas começava em 1959 e já havia sido inspirada a idéia de um concílio ecumênico ao Papa. Tinha ele a visão de um futuro radioso e sem riscos para a Igreja. Ora, também nesta ocasião, colocando a data de 1960 para que o segredo fosse relevado ou escondido, ficou evidenciada a clara evidência de quem o dera. Nessa ocasião começavam os preparativos para um estranho concílio que viria transformar não só o tempo desse Papa, mas o dos Papas conciliares que o sucederam e continuaram. Capítulo 5º A inspiração de João XXIII Depois de ter visto que o terceiro segredo de Fátima não mereceu de João XXIII mais que teve alguns comentários e por ser julgado impublicável foi arquivado, voltemos um pouco atrás para, seguindo a descrição do mesmo Papa, saber o que o havia inspirado, não deixando portanto espaço para atender a projetos diversos. João XXIII conta que numa conversa que teve com o cardeal secretário de Estado Tardini, em fins de 1958, perguntava-se o que poderia ser feito para dar ao mundo o exemplo de paz e concórdia entre os homens e uma ocasião de esperança, quando subitamente brotou-lhe nos lábios a resposta, um concílio. Eis como ficou explicado esse impulso da Divina Providência. Esse clarão de suprema luz. Expressões que o Papa usaria para anunciá-lo, tanto aos cardeais como ao mundo no discurso de inauguração em 1962. Não compete a nenhum homem julgar a inspiração que levou João XXIII à decisão soberana de convocar o Concílio Vaticano II, mas isto não exclui a legítima e natural reação dos cardeais que, ouvindo esse anúncio da boca do Papa, durante as festividades na Basílica Romana de São Paulo fora dos muros, em 25 de janeiro de 1959, receberam no confio estupeado por que surpreendeu o pontífice, que se ia habituando a sorrisos e anuências a tudo que dizia. Como poderiam, porém, os velhos cardeais esquecer todos os riscos e contraindicações pelas quais a ideia de continuar o concílio do Vaticano I vinha sendo descartada pelos precedentes pontificados? Como poderiam fingir e ignorar que a frenética imprudência dos meios de comunicação do mundo chegou a invadir, com cumplicidades internas do Vaticano, até ao quarto onde Pio XII morria, para fazer um furo de reportagem, sobre sua agonia e morte? Será que uma pessoa viajada e conhecedora do mundo como João XXIII ignorava esses perigos de manipulações e pressões exercidas contra a Igreja pelas forças de um mundo cada vez mais contaminado pelo materialismo e ateísmo? Poderia desconhecer que havia projetos maçons, protestantes e comunistas para transformar a Igreja por dentro e que esses sistemas chegavam a coalizar-se para melhor infiltrar-se dentro da cidadela católica? Na verdade, a Igreja, isto não é segredo para ninguém, disposto a ver, já estava nessa época em grande parte invadida por uma nova e velha leva de modernistas, cujos erros e heresias só haviam ficado congelados pelas medidas decididas e eficazes de São Pio X, em Português de Inovidão, de Domínio de São Paulo, de São Paulo, onde também se tornou a Igreja, com a Igreja de Sérgio de São Paulo, que era Pris-Tanto o�ir, de Alemã, e os senhores um encontre de Newton que era com a Igreja e Vázio de São Paulo, que era um ex-Romínio de uma Igreja pela Igreja, autor de São Paulo e São Paulo, que era muito ouvido para que seja uma Igreja de São Paulo. O Sr. todo mundo seguia conosco com a Igreja de Sérgio de Português, que desde differentia seja uma Igreja ex-Romínio a Igreja da Igreja de terra de nós. Se alguém objetar que uma assembléia eclesial a esse nível sempre teve por razão principal a defesa da fé atacada por novos e perigosos erros e heresias, saiba que o Papa, ao convocar o Concílio Vaticano II, não escondia seu otimismo, desejo de paz, de unidade, de reconciliação, nem tampouco sua aversão a condenar os erros contra a fé e os seus autores. Tudo isto está claramente dito no discurso inaugural de 11 de outubro de 1962 na Basílica de São Pedro. O que é muito menos claro são os entendimentos preliminares estabelecidos com conhecidos inimigos da Igreja Católica. Ouçamos a propósito o testemunho do Monsenhor Marcel Lefebvre, que teve parte importante na preparação do Concílio? Não se deve esquecer que houve três contactos. Três acordos que foram concluídos antes do Concílio pela Secretária para a Unidade dos Cristãos, um com a maçonaria, com a loja judaica Abnabrit que tem sede em Nova Iorque, outro com os protestantes do Conselho Mundial das Igrejas e outro com os enviados do Moscou. Nesses contactos dizia-se, não será condenado o comunismo, mudar-se-ão todos os bispos contrários a ele, substituindo-se por bispos colaboracionistas. Com relação à loja maçônica e ao Conselho Mundial das Igrejas foi dito, aceitar-se a liberdade religiosa como direito fundamental do homem, reconhecendo assim pelo Concílio a declaração dos direitos humanos. Inaudito, tremendo, uma mudança radical da orientação da Igreja. E foi aceita. No livro Atanásio e a Igreja do nosso tempo o bispo alemão de Hattisbona, Rodolfo Graber, mostra com horror que nos documentos das sociedades secretas do século passado já aparecem as idéias que estão submetendo à prova de sua capacidade de resistência à Igreja do período pós-conciliar. Mas o objetivo não é mais simplesmente o publicado no capítulo 16º da Alta Venda da Loja dos Carbonários Italianos, que diz, o nosso objetivo final é o de Voltaire da Revolução Francesa, a destruição para sempre do catolicismo e também da ideia cristã, a qual, se restasse em pé sobre as ruínas de Roma, significaria a ressurreição do cristianismo logo depois. Esse documento, intitulado Instruções Permanentes da Alta Venda foi revelado em Dublin, em 1885, pelo Monsenhor Georgieff Dillon, atendendo à exortação de Leão 13º para que se arrancasse a máscara à maçonaria. O novo objetivo é o de servir-se da Igreja, depois de tê-la infiltrado tanto na doutrina como na liturgia de idéias revolucionárias, tendo em vista o sincretismo universal cuja sinarquia final constituiria anti-Igreja. Para tanto o objetivo principal é conseguir um Papa de acordo com nossos desejos. Palavra de acordo com nossos desejos. Vale a pena reproduzir o texto original, a tarefa que empreendemos não é obra de um dia, nem de um mês, nem de um ano. Pode durar talvez um século. A hora da alta venda virá quando seus agentes tiverem invadido todas as funções. Governarão, administrarão e julgarão. Formarão o Conselho do Soberano. Serão convocados para eleger o Pontífice e este, como a maioria de seus contemporâneos, estará necessariamente imbuído pelos princípios italianos humanitários que estamos para pôr em circulação. Deixai que marche atrás de vossas bandeiras o clero, convencido de que segue a bandeira das chaves apostólicas. Estendei as vossas redes no fundo das sacristias, dos seminários, dos conventos. E os reunireis depois como amigos em torno da cátedra apostólica. Tereis pescado uma revolução com tiara e manto pluvial, que marchará com a cruz e a bandeira, uma revolução que precisa apenas de um pequeno estímulo para incendiar os quatro cantos do mundo. Haveria muito mais a transcrever e a verificar nesse documento, cuja importância foi considerada tão grande pelo Papa Leão 13º que mandou publicá-lo na Itália, custeando-o pessoalmente. Mas a que devemos nos limitar a João 23, que convoca o Concílio Vaticano II, e portanto, acrescentemos logo, que outra enorme aspiração da maçonaria era dispor de um concílio católico. Tal possibilidade era remota no século passado. Pode-se recordar este fato histórico muito indicativo, no dia 8 de dezembro de 1869, quando se abria em Roma o Concílio Vaticano I, convocado por Pio IX para condenar os erros do racionalismo e do materialismo e definir as prerrogativas do magistério papal, em Nápoles, abria-se contemporaneamente um anticoncílio maçônico de livre pensadores europeus, entre os quais Victor Hugo, Garibaldi, Rick Seardet, etc. Destinava-se a contrapor ao ensinamento da Igreja às liberdades de consciência, de religião, de ensino, de idéia revolucionária, destruir o divino para fazer progredir o humano. Como o Concílio Vaticano II declarou ser a liberdade de religião e de ateísmo, consciência ensinou um direito natural do homem, revolucionando a doutrina sagrada, parece claro que desta vez o anticoncílio, como o sínodo judaico, não aconteceram fora, mas dentro do Vaticano. Seria uma nova Igreja conciliar a implementá-los doravante. CAPÍTULO VI. O CONCÍLIO INSPIRADO AO PAPA JOÃO PELAS PALAVRAS DE IRMÃA LÚCIA, A VIDENTE DE FÁTIMA, O MUNDO CATÓLICO SOUB DA GRANDE TRISTEZA DE NOSSA SENHORA COM A DESATENÇÃO À SUAS PALAVRAS, O QUE REDUNDAVA EM AUMENTO TANTO DAS OFENSAS A DEUS COMO DO PERIGO DE PERDIÇÃO PARA OS HOMENS. MAS, E DEPOIS DE 158, COMO TERIA SIDO? RELATAMOS O MODO PELO QUAL JOÃO 23 RECEBEU O TERCEIRO SEGREDO DE FÁTIMA E MANDOU AQUIVÁ-LO. SE HAVIA UM NOVO APELO, NÃO SE SABE, SE HAVIA UM AVISO GRAVE, FICOU IGNORADO. O QUE FOI PROCLAMADO, E PELO PRÓPRIO PAPA, FOI A INSPIRAÇÃO QUE TEVE PARA CONVOCAR O CONCÍLIO. ESTE DEVERIA SER A RESPOSTA EXEMPLAR QUE OS HOMENS DA IGREJA DARIAM AO MUNDO, UMA ASSEMBLEIA UNIVERSAL DE PAZ. O ESPÍRITO QUE GUIAVA JOÃO 23 MOSTROU MELHOR SUAS FEIÇÕES NO DISCURSO DE ABERTURA DESSE CONCÍLIO, DIA 11 DE OUTUBRO DE 1962. DEPOIS DE LEMBRAR AINDA A INSPIRAÇÃO RECEBIDA COM UM TOQUE INESPERADO, UM LAMPEJO DE SUPREMA LUZ, E A COMUNICAÇÃO DADA DISTO AOS CARDEAIS, O PAPA PASSOU A JUSTIFICAR A OPORTUNIDADE DELO, ESSE INICIATIVA GRANDIOSA. FALOU DA NECESSIDADE DE AJORNAMENTO PARA A IGREJA E DE UM ALMEJADO SALTO NA DIREÇÃO DO PENSAMENTO MODERNO. Nesse sentido há duas passagens significativas que devem ser consideradas, parece-nos dever divergir desses profetas de desdita que pressagiam eventos funestos, como se pairasse a ameaça do fim do mundo. Nos tempos modernos há quem não veja senão prevaricação e ruínas, dizem que nossa época, comparada com as passadas, foi piorando, comportam-se como se nada houvessem aprendido da história, que é mestra de vida, e como se no tempo dos concílios ecumênicos precedentes tudo tivesse decorrido na plenitude de um triunfo da idéia, da vida cristã e da justa liberdade religiosa. Neste discurso, que também diverge — para não dizer contraria — à linguagem profética da Igreja de todos os tempos, somente queremos registrar uma objetiva discordância com tudo o que está dito na mensagem de Fátima. Se já na parte conhecida fala-se de fomes, guerras, perseguições à Igreja e ao Santo Padre, o que haveria na parte escondida que deveria ter sido dada a conhecer em 1960. Afinal, se o terceiro segredo ficou censurado para evitar alarme, como é que agora até a lembrança disso parece repreensível? A única resposta plausível a essas interrogações é que o Papa discordava da verossimilhança do conteúdo da mensagem de Fátima, por demais pessimista e retrógrada? E queria distância dos que a lembravam e pediam que fosse publicada e cumprida. A segunda passagem significativa concerne a repressão dos erros no passado. Vemos, na passagem de uma época à outra, que as opiniões dos homens se sucedem, excluindo-se reciprocamente, e os erros apenas despontam, frequentemente esvanecem como névoa ao sol. A Igreja sempre se opôs a esses erros, os condenou mesmo com a máxima severidade. Agora, contudo, a esposa de Cristo prefere antes usar o remédio da misericórdia que o da severidade. João 23 não deixa de lembrar perigosos erros e costumes atuais que desprezam Deus e sua lei, mas os homens mostram-se hoje, finalmente, propensos a condená-los por si mesmos. Soube-se depois, pelo próprio secretário do Papa, que esse texto recebeu a colaboração da eminência parda, o arcebispo de Milão Montigny, feito cardeal logo nos primeiros dias do pontificado de João 23, de quem foi conselheiro e depois sucessor com o nome de Paulo VI. E o doméstico, a vida de vocês que são seguidos com a cruzada de São Paulo, aos anos velhos, dos textos de Igreja, se reação de Jesus. E o homens seriam? No momento, eles se reação de decidir que este é a verdade que o pastor corresponde com a autoceita, e entre-lhe de uma esposa, que é a alma da herói. Normalmente, ele estão oferecendo a liberdade de raciocínio em uma rua, que elas se abstenem de uma grande desagradura, incontrações de sema de sua 나타�ção, feita a matéria. progressivo, dispensando condenações dos que se lhe opõem. E em vista de tal evolução do pensamento, da moral e da compreensão da verdade, o único erro seria presagiar a possibilidade de tempos piores. Eis a nova heresia. Neste ponto não há nenhuma ironia em constatar que toda pretensa novidade do discurso inaugural do Vaticano II, em face da verdade e da realidade do mundo, voltava-se contra o próprio concílio, porque o topismo progressista não é vigilante abertura para o real, mas fechamento aos riscos, aos perigos, aos erros, aos castigos e às profecias, como se nada disto existisse e como se, ao contrário, não fossem os profetas de venturas e paz, os enganadores e falsos, segundo as Sagradas Escrituras. Basta percorrê-las, e o Senhor destruirá num só dia a cabeça e a cauda de Israel, os que obedecem e os que governam. O ancião e o homem respeitável são a cabeça, e o profeta que ensina a mentir é a cauda. E os que chamaram ditoso a este povo, enganando-o, serão precipitados na ruína. Coisas espantosas e estranhas aconteceram nesta terra, os profetas profetizavam a mentira, e os sacerdotes aplaudiram-nos com suas mãos, e o meu povo amou essas coisas. Que castigo não virá, pois, sobre esta gente no fim de tudo isto? Assim diz o Senhor, aí dos profetas insensatos que seguem seu próprio espírito sem ter visto nada. Os teus profetas, ó Israel, são como raposas entre ruínas. E não subistes a brechas, nem fizestes muralha em defesa da casa de Israel, para resistir no combate, no dia do Senhor. Aí, Senhor Deus! É possível que tenhas permitido, aos falsos profetas, que enganem este povo de Jerusalém dizendo, tereis paz. E eis que a espada penetra até a alma. Pode-se citar inúmeras passagens bíblicas denunciando os falsos profetas de Venturas, cuja adocicada demagogia populista se transforma em féu, na aversão ao profeta verás. Ai de vós quando os homens vos louvarem! Porque assim faziam os pais deles aos falsos profetas. Esquecidos desse ensinamento, muitos eclesiásticos, desde então, demonstraram o que eram, repetindo aos homens o que gostavam de ouvir e ocultando o que lembrava males e perigos. Não admira, pois, o apoio que receberam dos chefes os demoledores críticos da mensagem de Fátima. Destes, o mais cáustico, embora não elaborasse mais que conjeturas baseadas na mentalidade corrente, foi o Jesuita Belga Eduardo Danis. Dedicou anos à tentativa de reduzir a aparição e a mensagem à dimensão de uma ilusão infantil somada a pias invenções com apenas uns pontos de verdade. Seriam fenômenos místicos possíveis em ambientes ignorantes e alheios ao progresso da psicologia e à maturação religiosa do homem moderno. Com toda essa nova ciência, Danis, que era professor de teologia em Louvain, foi convidado pela Universidade Gregoriana de Roma, da qual em 1963 Paulo VI o nomeava reitor. Quando morreu, soube-se por um artigo em sua homenagem no observatore romano 20 de fevereiro de 1979, que fora uma das pessoas em quem o papa Montigny depositara mais confiança. Importante também foi sua parte durante o Concílio, e nisto se associou a outros bem-sucedidos inimigos de Fátima, como Carlo Haner, Clopemburgo e outros, citados por Padre Alonso. Neste ponto, é importante verificar se há uma efetiva oposição entre o espírito de Fátima e o espírito do Concílio, para então entender como isto se manifestou nos trabalhos do Concílio Vaticano II. Ora, este, como disse João XXIII no discurso inaugural, resumindo o seu pensamento, o do futuro Paulo VI e de muitos, queria a abertura da Igreja para o mundo, evitando condenações e divergindo dos profetas antimodernos que condenavam o mal e lembravam castigos. Mas isto era justamente o oposto do espírito de Fátima. Havia então o que fazer esquecer sua mensagem, redimensionando seus avisos e pedidos. CAPÍTULO 7. O MODERNISMO ANTI-MARIANO DO CONCÍLIO Um concílio da Igreja, primeiro deste século, para ser moderno no sentido normal dessa palavra, deveria pôr em foco os fatos principais de nossa época, para submetê-los ao juízo do multissecular magistério da Igreja, que, por meio de sua hierarquia reunida em assembleia, os ordenaria ao fim último do homem e de sua sociedade terrena. Em outras palavras, a Igreja militante reunida, deveria, frente aos grandes fatos contemporâneos, julgá-los segundo o bem e o mal que podem causar aos indivíduos e aos povos. O que for bom deve ser abraçado e o que for mal condenado. CAPÍTULO 7. Ora, os dois eventos decisivos de nossos tempos para a salvação ou castigo das almas e dos povos, aconteceram em 1917. Foram a aparição de Fátima e a Revolução Soviética que tomou conta da Rússia, e espalharia seus erros pelo mundo como está na mensagem de Fátima. As guerras, fomes, perseguições e o surgir de seitas e ideologias perniciosas, estão essencialmente ligados ao espírito revolucionário que atingiu o ápice do poder no comunismo. Esta foi a visão católica da história contemporânea que prevaleceu, bem ou mal, até o pontificado de Pio XII que reconhecia na Revolução o processo global organizado de todas as rebeliões individuais da história humana, sob tantos diversos nomes, este se encontra em todo lugar e no meio de todos, sabe ser violento e subirreptício. Nestes últimos séculos tentou levar a ter uma desagregação intelectual, moral e social da unidade no organismo misterioso de Cristo. Quis a natureza sem a graça, a razão sem a fé, a liberdade sem a autoridade, por vezes a autoridade sem a liberdade. É um inimigo que se tornou sempre mais concreto, com uma falta de escrúpulos que nos deixa atônitos, Cristo sim, mas Igreja não. Depois, Deus sim, Cristo não. Finalmente o grito ímpio, Deus morreu, aliás nunca existiu. Segue a tentativa de edificar a estrutura do mundo sobre fundamentos que nós não hesitamos em indicar como sendo a principal responsável da ameaça que pesa sobre a humanidade, uma economia sem Deus, um direito sem Deus, uma política sem Deus. O inimigo empenhou-se e esforça-se para que Cristo seja um estranho nas universidades, nas escolas, nas famílias, nas administrações e justiça na atividade legislativa, na reunião das nações, onde se decide sobre a guerra ou paz. Assim é descrito o processo revolucionário cujos fundamentos principais foram a psaldo Reforma Protestante, o liberalismo da Revolução Francesa e, no nosso século, o marxismo-leninismo da Revolução Russa, que dava realidade a tantos diversos socialismos. Só não foi descrito o ritmo de crescimento desse processo. Mas isto somos nós a testemunhar diante dos efeitos do Concílio. Se o processo andou depois da Renascença, marchou depois da Bastilha e correu com o domínio bolchevista, hoje se precipita depois das aberturas do Concílio Vaticano II, e isto a despeito dos avisos de Fátima. A razão disso já foi vista, ao invés de reforçar as barreiras contra o processo revolucionário, os mentores do Concílio ouviram por bem fazer acordos de convivência com as igrejas membro do Conselho Protestante, com as lojas da maçonaria liberal e com o soviete supremo do comunismo internacional. Com isto seus trabalhos foram condicionados, o fim princípio do Concílio passou a ser não mais a defesa da fé, mas a promulgação da liberdade de consciência de marca liberal maçônica, que por sua vez abriria as portas ao neoecomunismo e tornaria incoerente a condenação de erros como o comunismo. Estava, porém, uma pedra de tropeço que concentrava ao mesmo tempo o contrário disso tudo, lembrando os dogmas e devoção arianos, o inferno e os erros da Rússia. O Vaticano II não poderia conciliar estes quatro pontos com as prioridades citadas antes. Para abrir-se a estas, deveria fechar-se a Fátima. Naturalmente, de modo muito dissimulado. Se não, vejamos, o primeiro ponto são os dogmas marianos da Imaculada Conceição, da Assunção e da mediação universal de Maria, ainda não definido mas que tem o consenso de toda a Igreja. A aparição e a mensagem dada representam um chamado a essas verdades de fé católicas que os protestantes não aceitam e o ecumenismo esconde. O segundo ponto é a devoção especial à Nossa Senhora e seu Imaculado Coração, que além de passar pelos dogmas católicos todos contra os quais se debatem as heresias em particular e o modernismo em geral, realiza a mediação de Maria através da consagração pedida. E qual a melhor ocasião para a consagração que um concílio, quando os bispos do mundo estão reunidos com o Papa. O terceiro ponto é a lembrança do inferno que Nossa Senhora na aparição de 13 de julho fez ver aos pastorzinhos, demonstrando a extrema importância para os homens de considerarem o castigo terrível que comporta a ofensa a Deus, sem conversão e penitência. É o ensinamento de sempre da Igreja no seu trabalho pastoral. E se a aparição veio lembrá-lo é porque seria esquecido ou modificado. O quarto ponto, enfim, é o perigo dos erros espalhados pela Rússia, de que veio advertir da Igreja de Maria Santíssima em Fátima , dias antes da tomada do poder na Rússia pela Revolução Comunista. Esta representou para a humanidade uma catástrofe sem precedente, milhões de mortes pela fome e guerra civil, abolição dos direitos naturais dos homens, destruição de seus valores fundamentais e perseguição da religião para a imposição do ateísmo de Estado. Tudo isso concerne de modo especial a Igreja, que já havia condenado e prevenido contra essa doutrina intrinsecamente perversa. Note-se que estes pontos constituiriam um programa obrigatório para a Igreja reunida em concílio nesta época histórica, mesmo se esta época fosse marcada somente pelo advento do comunismo e sem a aparição extraordinária de Fátima, os papas e os bispos sempre recorreram à Virgem Maria para combater os inimigos mortais da fé e da Igreja. O perigo próximo é o comunismo e suas sequelas, que naturalmente era preciso mencionar publicamente e convocar os fiéis à defesa. Mas, o que aconteceu nesse concílio do Vaticano quanto a tudo isto? Há que distinguir, o que o Concílio propunha e o que realizou. Já nessa distinção, observando as transformações operadas nos esquemas iniciais propostos que deveriam guiar os debates, poderemos entender qual espírito conduzia essa assembléia. Aqui o faremos seguindo os quatro pontos descritos, que são indicações dadas pelo espírito que determinou os eventos de Fátima. Os problemas começaram com o título do esquema especial dedicado à Nossa Senhora. Os prelados do grupo dito do Reno. Devido à procedência germáinica, guiados pelo festejado perito Karl Haner, opunham-se a tudo que pudesse incomodar os protestantes, com intenção de abrir o caminho a um almejado neo-ecumenismo. Este já era difícil mencionando a Virgem Maria, e tanto mais chamando a medianeira de todas as graças. Ora, esse esquema de seis páginas era curto mas essencial, lembrando as prerrogativas da Mãe de Deus a uma geração beneficiada pela maior das aparições de Maria. Nele eram tratadas as importantes questões da mediação universal e da co-redenção, que um dia serão promulgadas como dogmas, tal o consenso que a Igreja sempre teve com relação a essas verdades católicas. A oposição ao esquema, porém, não deu trégua, e tanto fez e tanto engrossou a voz em nome do ecumenismo e contra um culto exagerado a Maria que conseguiu reduzir o esquema especial de Nossa Senhora a um capítulo do grande esquema sobre a Igreja. Não bastaram as objeções a isto levantadas por muitos padres que viam sob má luz esses compromissos feitos em nome da Igreja que envolviam, de qualquer modo, a honra devida à Virgem Santíssima. Naqueles dias, questões como esta ainda encontravam uma geral resistência. Nas votações os neo-ecumenistas obtiveram a vitória com estreita margem de votos. O grupo Coitus Internationalis Patrum, com o arcebispo Marcel Lefebvre, Dom Sigaudi e Dom Maier, além de centenas de outros, operava coeso em defesa da tradição, apesar de as forças contrárias receberem apoio indireto do Papa. Das muitas intervenções contra essa insídia, lembraremos a voz de um bispo da selva amazônica, prelazia do Acre Plurus, o servita Dom Giocondo Grotti, que naquela ocasião soube refutar os argumentos sinuosos contrários ao pleno louvor à Mãe de Deus, finalizando, esse ecumenismo consiste em confessar ou esconder a verdade. Com isto vemos que desde o princípio o espírito do concílio empenhava-se em marginalizar a lembrança de Maria Santíssima dos Trabalhos. Que dizer de Fátima, de sua mensagem e de seus pedidos? CAPÍTULO 9 O ATO DE CONSAGRAÇÃO ELUDIDO Os progressistas de hoje, como os modernistas de ontem, engenham-se na tentativa de domesticar a transcendência e simplificar o mistério com recursos psicológicos e semânticos, como se a mente humana progredisse nessa inteligibilidade. Quando, porém, mensagens e pedidos são confiados aos homens em termos compreensíveis a qualquer nível cultural, então negam que sejam verossímeis, ou, se for preciso, negam que tenham sido dados. Não gostam de lembrar, do alto do próprio orgulho, as palavras divinas, em verdade vos digo, todo o que não receber o reino de Deus como um menino, não entrará nele. Estas palavras estão aqui para lembrar outro ponto fundamental de qualquer trabalho pastoral, a humilde confiança em Deus. Qual o ser normal que diante da dor, de um cataclisma ou da morte não exprime, mesmo que secretamente, um pensamento ou alto? Pois bem, em Fátima foi pronunciado um cataclisma social que está hoje diante dos olhos de todos, o comunismo. Foi lembrada a sua causa, os pecados dos homens, e foi oferecida a solução, a consagração da Rússia ao Imaculado Coração de Maria e a devoção reparadora. Qual melhor atitude pastoral do que lembrá-la e atendê-la? E qual melhor ocasião que o concílio ecumênico, que reunia todos os bispos da terra com o Papa, em Roma, capital da cristandade, para ensiná-la? Poderiam estar tão ocupados consciências e leis para esquecê-lo? Ora, nem essa desculpa terão perante Deus, pois foram quinhentos e dez os padres conciliares que assinaram uma petição expressamente pedindo ao Papa essa consagração solene, entregue dia 3 de fevereiro de 1964 por Dom Cigaúde, arcebispo de Diamantina, embora fosse sabido que os bispos da Alemanha e França, além do importante cardeal Béa, autor dos contactos ecumênico-maçônicos, opunham-se a essa consagração. Aqui será também o livro Le Rincegete dans le Tibre, da Hauquilgen, SVD, a descrever os fatos. O ato pedido por Nossa Senhora não foi então atendido. Para atenuar essa omissão, que permanecerá como sumo escândalo na história da Igreja, Paulo VI em novembro de 1964 anunciou o novo título de Maria, Mãe da Igreja. Mandou uma rosa de ouro a Fátima e comunicou que em breve para lá enviaria uma missão papal. Com isto aquela importante assembleia mostrava não levar a sério as palavras de Nosso Senhor à Irmã Lúcia carta de 18 de maio de 1936 ao Padre Gonçalves. Quero que toda a minha Igreja reconheça essa consagração como um triunfo do Coração Imaculado de Maria, para depois estender o seu culto e pôr, ao lado da devoção do meu Divino Coração, a devoção deste Imaculado Coração. CAPÍTULO 10. O INFERNO ESQUECIDO PELA PASTORA AO CONCILHAR. No meio dos maravilhosos aspectos da aparição de Fátima, veio a horrenda visão do inferno. Mas foi justamente na piedade pelas almas, diante de tão impressionante perigo, que esses simples pastorzinhos cresceram de modo admirável na caridade que santifica pela comunhão dos santos. Eis uma lição pastoral. Mas o que fez o Concílio, que se ufanava de ser pastoral, para continuar nessa obra? Pois bem, pode-se percorrer a volumosa documentação do Vaticano II atrás dos Novíssimos. Morte, juízo, inferno e paraíso, sem praticamente encontrar qualquer menção. Dirão que sobre esses ensinamentos não havia nada de novo a dizer. Talvez, mas certamente havia muito a lembrar, e por isso Nossa Senhora em Fátima, por amor aos homens, mais que falar mostrou o inferno. É impossível não assinalar, porém, que a par da omissão sobre a justiça divina deu-se grande ênfase à necessidade de paz e justiça, humanismo de que o Espírito conciliar se fazia promotor. Ora, os intelectuais do mundo, há séculos, acusam a Igreja de usar a ameaça dos castigos divinos para aumentar o seu poder em detrimento da justiça civil e da paz entre as nações. Com o silêncio sobre o inferno, os intelectuais do Concílio, antes mesmo de reconhecer as culpas da Igreja, como aconteceria nos anos seguintes, davam tacitamente razão aos colegas externos. Essa linha não foi casual, pois continuou e foi intensificada na atividade pós-conciliar através dos novos catecismos, dos sínodos etc., onde não só a noção de castigo, mas a de pecado, foram transformadas. No sínodo dos Bíspios de 1983, ocasião em que os fermentos do Concílio já produziram seus resultados nas cabeças dos vários prelados do mundo, serão ouvidos disparates pseudo-religiosos, de fazer caçoar até os jornalistas, com títulos do gênero inferno e paraíso fechados para concertos. E enquanto a ofensa a Deus e a sua justiça vai sendo deixada de lado como conceito na Igreja conciliar, despontam estranhos sucedâneos políticos, como seja o pecado social de quem não clama contra o capitalismo e de quem não faz opção pelos pobres, nova comunhão dos santos, formato conciliar. Se João Paulo II em suas alocuções lembra a perda do senso de pecado no mundo odiano, o próprio pecado original é descrito como um conto imaginado por sábios do tempo do rei Salomão no Catecismo francês Pierre Resvivantes, patrocinado pela Conferência dos Bispos Franceses. É claro que a par disso tudo também se tenta nos ambientes eclesiásticos baixar um véu sobre a paixão de Nosso Senhor, ou adaptar-lhe o sentido para o uso da nova pastoral sociopolítica. Tratar-se-ia do martírio de um libertador que, como acontece continuamente na história, veio libertar-se ao povo da opressão. Que as torturas e morte ignominiosa sofrida pelo Filho de Deus venha lembrar a causa da redenção, o horror da rebelião a Deus dos primeiros pais e a degeneração pecaminosa que se seguiu, seria demais. Seria atentar contra a noção de dignidade humana que o Vaticano II ouve por bem reformar. A nova dignidade humana conciliar não podia deixar de seguir-se o novo orgulho de bondade que consiste em ir além do Salvador, não mais advertindo dos males e perigos, mas encobrindo-os. Assim, suprime-se a menção do castigo eterno, por caridade. Dizem-se que o inferno é uma metáfora, mas que, se porventura existe, não há provas de que haja condenados a tanta crueldade. Deus é amor. E todavia, a Virgem Maria, Mãe de Misericórdia, mostrou o inferno aos pastorzinhos para prevenir os homens e a Providência achou que deveria desvelar ao nosso século os sofrimentos de Jesus, gravados milagrosamente no Santo Sudário de Torim. Ainda por amor dos homens, vinham suprir as almas sequiosas de espírito divino, aquilo que os pastores só negavam por orgulho humano. Pediam apenas que cada um rezasse pelo próximo dizendo ao fim de cada dezena do terço, ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, ou, principalmente as que mais precisarem. Qual espírito ocultaria aos homens o abismo infernal que a Mãe Celeste mostrou em Fátima? Só se desse abismo subiu e ele a trai. CAPÍTULO, DÉCIMO PRIMEIRO O ESPÍRITO CONCILIAR ESTENDE A MÃO AO COMUNISMO Para começar a esclarecer este ponto, vejamos o testemunho de quem viveu esse drama, Monsenhor Lefebvre, falando aos jornalistas do aeroporto de Paris, dia 9 de dezembro de 1983. Em todo lugar os fiéis nos dizem — mudar a nossa religião, não é mais a religião católica. Estão escandalizados em ver bispos com tendências marxistas. Mas isto não deveria surpreender, porque não se condenou o comunismo durante o concílio e agora não há como condená-lo — é algo absolutamente inaudito na história da Igreja. Reuniu-se um concílio pastoral, dito pastoral, isto é, para cuidar das almas dos fiéis, da salvação destes e do mundo. Pois bem, ao maior mal, ao mais ignóbio, ao mais dissolvente da sociedade, da pessoa humana, da liberdade, que é o comunismo, foi dito, não o condenaremos durante o concílio. Pessoalmente sei de algo. Fui eu quem, com Dom Sigaud, reuniu as quatrocentas e cinquenta assinaturas de bispos para a condenação do comunismo. Eu mesmo as levei à secretaria do concílio, foram postas numa caixa. E depois tiveram a pretensão de dizer que no concílio não houve nenhum pedido de condenação do comunismo. Havia sido eu mesmo a levar pessoalmente esse documento do qual conservei a lista dos bispos que o subscreveram. É realmente inverossímil. Imediatamente protestei e me foi respondido que não era verdade que haviam sido apresentadas quatrocentos e cinquenta assinaturas. Depois disseram que estas chegaram tarde e que não se sabiam onde estavam. Verdadeiramente haviam decidido que o comunismo não seria condenado, para que pudessem comparecer ao concílio os delegados do Moscou. Esse assunto já começou a ser tratado sob o título um Acordo Montinista-Lin. Onde se viu que essa tratativa sinistra, da qual ainda não se conhecem as circunstâncias e da qual jamais se poderá saber tudo, neste mundo, era o início de um processo de compromissos que teria no concílio uma aplicação prática, cujo êxito nos dará a idéia do quanto valiam. Tratava-se de obter a presença no concílio de observadores do patriarcado ortodoxo de Moscou, aliás sabidamente comprometido com o regime soviético. Note-se que os ortodoxos turcos e gregos já haviam decidido que não compareceriam ao concílio reunido em Roma, em 1962, desde que, antes do Acordo Roma-Moscou, constava que os russos não iriam. Curiosamente essa solidariedade acabou por deixá-los fora, dada a mudança fulmineia destes, fazendo com que o arcebispo de Atenas os acusasse de haver rompido a unidade ortodoxa. Isto tudo consta do livro O Humanismo Soviético, do padre Ulisse Floridi, edição Agir. O mesmo autor escreveu o importante livro Moscou e o Vaticano, editado em muitas línguas. É dito aqui, para mostrar como o interesse ecumênico dos organizadores do concílio era, se não um pretexto, pelo menos muito mais propenso a uma aproximação com os teleguiados de Moscou do que com os patriarcados de Constantinopla e Atenas. Mas há um outro aspecto citado nesse livro que deve ser notado, no Congresso Pan Ortodoxo de Rhodes, em 1961, o pedido da delegação russa causou grande impressão, que fosse cancelado da ordem do dia o assunto relativo às missões e ao ateísmo e fosse substituído por aquele referente à luta pela paz e contra o racismo. Falando da unidade das igrejas, o arcebispo Nicodin declarou que a Igreja russa era favorável, mas que ela não podia tolerar que certos ambientes ocidentais, e nomeou o Vaticano, aproveitassem desta aspiração para dela fazer a base ideológica da luta contra os povos empenhados no caminho da democracia, isto é, dos países comunistas. Ficamos sabendo com isto que o patriarcado de Moscou segue a política de silenciar sobre o ateísmo e indignar-se contra um anticomunismo que ainda havia em Roma. Revela-se assim uma Igreja popular democrática que tem por porta-voz o jovem Nicodin. Tudo isto pode ter assustado os popes orientais, não o papa da Roma conciliar. Como se viu antes, João XXIII ordenou ao cardeal Tisserante que iniciasse tratativas com Nicodin, que para os serviços secretos ocidentais era um agente da KGB. O mesmo que iria morrer com a idade de 53 anos, em 1978, nos braços de João Paulo I, no Vaticano. Depois que o próprio papa deu explícitas garantias ao governo de Moscou de que não haveria debate sobre o comunismo e menos ainda condenações, essas tratativas foram tão aceleradas que em questão de dias Monsenhor Wilebrandes, depois cardeal I e substituto do cardeal Béa, partiu para Moscou disfarçado de executivo sueco, a fim de confirmar as garantias de não-anticomunismo do concílio, obtendo assim a partida para Roma dos observadores ortodoxos russos. Esses fatos e tantos outros detalhes estão registrados nos livros Papa Giovanni, e o Papa Della Tradizione, de Ernesto Balduti, e Pope John Andris Revolution, de E. Y. Alice, em artigos das Revistas Itineraires de 1962, 63 e 84, a Proaxis de 83 e 84, e Cicinuno dos mesmos anos. Como observa Jean Madirain Itineraires, se sobre os detalhes dessa operação, que deve ser considerada a vergonha da Santa Sé no século XX. O que é que é que foi, por causa da Sousa de Nordias, a Igreja Central de 2020 e o ministro do Manaus boa em que a Igreja Central de 2019 e o Papa Della Olmã e o recomenda que confessa A Igreja Central de 2019 e o que é que acabou de ser considerado, como é que, em si, o que nosso político sabe de uma igreja de verdade, do que, de um Monterrey Albert, o Palácio muito maior, podemos ser considerado, de um todo o racional que a Igreja Central do Comunista em Portugal. A Igreja Central que se trata na Igreja Central da Abertura do Norte para a Igreja Central. O Pio é que ele se diz assim, por causa de uma espécie deppen, um artigo de Contigo em Aproaxis, número 79, lembra que o Concílio Vaticano II ficou condicionado por essas misteriosas tratativas e diz, para aquilatar o significado disso tudo, seria necessário indagar a que ponto estaríamos hoje se, antes do Concílio de Nicéia, o Papa tivesse concordado com o Imperador, que não seria discutida a heresia diário. A promessa a um poder civil que venha coagir os trabalhos de um Concílio iminente, não constitui acaso a rendição da independência espiritual da Igreja. Disto vem outra pergunta, a que ponto as decisões e os documentos de tal Concílio, mesmo se devidamente promulgados pelo Papa, vinculam os fiéis? Na mensagem de Fátima Nossa Senhora diz, virei pedir a consagração da Rússia ao meu Imaculado Coração e à Comunhão Reparadora nos primeiros sábados. Se atenderem a meus pedidos, a Rússia se converterá e terão paz. Se não, espalhará os seus erros pelo mundo, promovendo guerras e perseguições à Igreja. Os bons serão martirizados. O Santo Padre terá muito o que sofrer. Várias nações serão aniquiladas. Por fim, o meu Imaculado Coração triunfará. Ora, todos estes fatos mostram que os erros da Rússia condicionaram o Concílio e, através deste, tiraram a liberdade da Igreja e desarmaram seus militantes. Será, portanto, sobre o espírito desse Concílio que deverá triunfar Maria Virgem? Capítulo, décimo segundo. Paulo V proclama na ONU sua liberdade religiosa. Antes do encerramento do Concílio Vaticano II, em outubro de 1965, Paulo VI foi à sede da ONU em Nova Iorque, onde pronunciou um surpreendente discurso no qual aquela entidade foi considerada a última esperança da humanidade. Depois de enaltecer os princípios em que operava, isto é, os direitos humanos, passou a falar do culto do homem e de seu direito fundamental à liberdade religiosa. Sobre essa matéria versava um dos documentos que continuava a ser apresentado ao Concílio para aprovação. Dirá Monsenhor Lefebvre, cinco vezes rechaçamos esse esquema no Concílio, cinco vezes voltou nos mesmos termos, porque foi prometido aos maçons e aos protestantes aceitar a liberdade religiosa que é um direito inscrito na Declaração dos Direitos Humanos, algo que jamais antes havia sido aceito. A Igreja sempre foi pela tolerância, porém nunca pela liberdade religiosa de todas as religiões, porque a Igreja professa ser a verdade e o erro pode ser tolerado, mas nunca posto em pé de igualdade com a verdade. Eis a que chegamos. De fato, essa declaração conciliar anormá-la, pela qual seria a própria Igreja, em nome de Deus, a declarar que os homens podem escolher qualquer religião e até mesmo nenhuma, se preferissem, ainda encontrava resistência dentro do Concílio. No entanto, nessa ocasião, diante da Assembleia das Nações Unidas, Paulo VI houve por bem expô-la como doutrina já endossada pelo Concílio. Com isto mostrava ser o principal mentor não só da abertura à ONU e ao mundo que essa organização convoca aos seus princípios, mas dessa declaração, mais afim com esses princípios, do que com os da Igreja. Paulo VI quis ir à ONU e lá antecipar essa declaração que o Concílio só aprovaria, quando de sua volta e na última sessão, dia 7 de dezembro 1965, com a renitência de setenta pádias que alegavam grave objeção de consciência. Passados vinte anos, ainda não foi devidamente aquilatado o que representa para os homens a provação, por um concílio ecumênico da Igreja Católica, da declaração dignitatis humanais sobre a liberdade religiosa. Quem cuidou de compará-la à magistério anterior da Igreja ficou sabendo que o direito fundamental de que fala é considerado delírio, a liberdade que proclama é chamada indiferentismo, a dignidade que exalta é julgada a decadência, e quando considera a livre escolha isto sempre foi considerado erro ou heresia. Em poucas palavras, essa declaração proclamaria o direito à liberdade de errar, degradando a própria dignidade na escolha do indiferentismo perante Deus, que vai desde a sua negação até ao seu ultraje. Tudo isto declarado como modo de realizar a dignidade natural do homem, dom do Criador. Portanto, Deus teria dado ao ser humano não só o livre-arbítrio, pelo qual deverá responder no juízo final, mas o direito de escolher o erro e, portanto, de cometer o pior delito. Tanto representa o direito à liberdade religiosa que, referindo-se a Deus, é a liberdade máxima da qual as outras advirão naturalmente. Não há de fato, delito material que não venha de um pensamento delituoso que, por sua vez, não provenha de um pecado espiritual. E quem ordena o espírito dos homens na verdade e no bem é a religião única, revelada pelo próprio Deus. Deus. Bem entendido, a liberdade foi dada ao homem por Deus e apesar do preço altíssimo que esse bem implica. Isto é incontestável e é a razão mesma pela qual existem também a responsabilidade e a culpa. O que essa declaração quis acrescentar, seguindo as idéias do mundo, foi o direito a exercer publicamente uma liberdade sem vínculos com a verdade revelada que está na origem da moral e da religião únicas. Ora, as autoridades que aprovaram essa declaração em nome dessa religião, que tornariam opcional, é como autodeclinassem tanto da própria autoridade como dessa fé que se define única e indispensável. 249 padres a contestaram até o fim. Mas pela pressão aberta de Paulo VI, esse número caiu para 70, um número simbólico para representar a consciência católica adiante de algo que é muito mais que um erro, mas que foi promulgado por um papa sob os aplausos delirantes de um concílio que se abria para o mundo. Além dessa declaração sobre a liberdade religiosa, Paulo VI promulgou a constituição pastoral da Igreja no mundo moderno, no dia 7 de dezembro 1965, fazendo um discurso de encerramento sem precedentes na história da Igreja, anunciava a glória do homem que se faz Deus. Entre essas palavras de Rome e as palavras da ONU, muitos católicos perceberam nitidamente que o papa reinante estava inaugurando uma nova religião dentro da religião do Deus que se fez homem. O passo seguinte seria formar uma nova Igreja conciliar para acolhê-la, com uma nova doutrina, uma nova liturgia e uma nova lei canônica. Tudo que era velho deveria ser adaptado ao novo. Mas, diante de uma questão de tamanha gravidade, comecemos a descrição desse pontificado montiniano pela análise fria de Henri Fesquet no Le Journal du Concile, onde, lembrando que Paulo VI é o promotor do humanismo integral de Maritain, vê a sua doutrina como aplicação do reconhecimento de uma humanidade adulta. E conclui, a humanidade hoje não é, nem acredita ser, religiosa, mas tem fé em si mesma. Essa fé, embora inteiramente secular, foi de certo modo batizada por Paulo VI. Talvez por essa razão esse Papa, depois do seu discurso no Palácio de Vidro da ONU, em Manhattan, não se furtou em recolher-se à sala de meditação, diante da pedra altar a uma potência incógnita, que certamente não é nada diante da trindade divina, mas poderia assingi-lo do carisma de grande irmão do movimento de animação espiritual para a democracia universal. Seguir-se-iam anos de grandes transformações em miséria espiritual. CAPÍTULO XIII CARDEAIS DENUNCIAM A NOVA MISSA No início de 1969 foi introduzida no culto católico uma nova missa que, sendo fortemente apoiada pelo Papa, seria posteriormente chamada Missa de Paulo VI. Em setembro do mesmo ano, testemunharam contra a sua ortodoxia o cardeal Alfredo Ottaviani, que fora até o ano anterior o próprio efeito da Congregação para a Doutrina da Fé, e o cardeal António Baty. Eis a carta enviada a Paulo VI. Santíssimo Padre, após examinar e fazer examinar o novo Zórdo Missa e preparado pelos peritos do concilium adzequendam constitutionem de Sacra Liturgia depois de uma longa reflexão e preces, sentimos o dever diante de Deus e de vossa santidade de exprimir as seguintes considerações. 1. Como demonstra em modo suficiente o exame crítico anexo, por breve que seja, estudo feito por um grupo escolhido de teólogos, liturgicistas e pastores de almas — o novo Zórdo Missae. Considerando-se os elementos novos, susceptíveis de apreciações diversas que aparecem subentendidos e implicados, representa, seja no conjunto como nos detalhes, um impressionante afastamento da teologia católica da Santa Missa, tal como foi formulada na vigésima segunda sessão do concílio de Trento, o qual, fixando definitivamente os cânons do rito, levantou uma barreira intransponível contra toda a heresia que viesse a atingir a integridade do mistério. 2. As razões pastorais aduzidas para justificar tão grave ruptura, mesmo no caso de terem o direito de subsistir em face de razões doutrinais, não parecem suficientes. Aparecem tantas novidades no novo Zórdo Missae. Por um lado, enquanto por outro, tantas verdades perenes são relegadas a um lugar menor ou diverso — se ainda encontram algum lugar — que poderia transformar-se em certeza a dúvida — que infelizmente insinua-se em muitos ambientes — de que verdades sempre acreditadas pelo povo cristão poderiam ser mudadas ou passadas sob silêncio sem que haja infidelidade ao depósito sagrado da doutrina a qual a fé católica está ligada em eterno. As reformas recentes demonstraram suficientemente que novas mudanças na liturgia não levariam sinal à total desorientação dos fiéis que já demonstram apreensão e uma inequívoca diminuição da própria fé. Na parte melhor do clero, isto causa uma crise de consciência torturante, da qual temos inúmeros e cotidianos testemunhos. III. Estamos certos de que estas considerações, que só podem ser diretamente inspiradas no que ouvimos de viva a voz dos pastores e do rebanho, não poderão deixar de encontrar eco no coração paternal de vossa santidade, sempre profundamente solícito para com as necessidades dos filhos da Igreja. Os súditos, para cujo bem é estabelecido uma lei, sempre tiveram o direito, e mais que direito, o dever — se a lei se revela nociva — de pedir ao legislador, como confiança filial, a revogação dessa lei. III. Eis porque suplicamos insistentemente a vossa santidade que não nos tire — em um momento de tão dolorosas dilacerações e de perigos cada vez maiores para a pureza de fé e a unidade da Igreja, que ecoam contínua e tristemente pela voz do Pai comum — a possibilidade de continuar a recorrer ao íntegro e fecundo Missale Romanum de São Pio V, tão altamente louvado por vossa santidade e tão profundamente venerado e amado por todo o mundo católico. Alfredo, Cardeal Otaviano e Antônio, Cardeal Baty Ora, essa nova Missa havia sido definida — ceia do Senhor ou Missa e a Sagrada Reunião ou Assembleia do Povo de Deus reunido em comum e presidido pelo sacerdote para celebrar o memorial do Senhor. Por isso, de maneira particular vale a promessa de Cristo, onde dois ou três estão congregados em meu nome, ali estou eu no meio deles. Era, porém, a definição de Lutero. Depois da denúncia dos dois cardeais, que, aliás, deveriam ser diversos, não fora uma deserção de última hora para não desagradar o sumo pontífice, essa definição foi retirada sem comentários ou retratações. A nova Missa continuou a mesma, mas em 1970 apareceu uma definição onde se corrigia a definição claramente herética. Isto não poderá, porém, esconder nem o espírito da nova Missa nem o de seus promotores. Estes irão empô-la com toda a autoridade e artifícios de que dispõem. Será então que muitos católicos, que quiseram acreditar que Paulo VI havia sido enganado, tiveram que se convencer de que ele era o grande promotor da novidade litúrgica? Os objetores serão perseguidos e até suspensos, como será o caso de Monsenhor Marcel Lefebvre. Todas as novidades e experiências litúrgicas terão livre curso no impressionante afastamento do sacrifício da Missa Católica. CAPÍTULO XIV QUEIXA AO SANTO PADRE EM 1972 O leigo tem o direito de receber dos sacerdotes todos os bens espirituais para obter a salvação da alma e para atingir a perfeição cristã. Quando se trata de direitos fundamentais dos cristãos, ele pode fazer valer suas exigências, é o sentido e o fim de toda a vida da Igreja que está aqui em jogo, assim como a responsabilidade de diante de Deus, do Padre e do leigo. São palavras de Pio XII no discurso Siquezans, em 5 outubro de 1957. Ora, o conhecido escritor francês Jean Madirain, assim descreverá as exigências que tinha a fazer em 1972. Tudo o que na Igreja foi temerariamente inovado desde 1958, ano da morte de Pio XII, transforma-se visivelmente em confusão e aniquilamento. Tudo o que na Igreja posterior a 1958 se quis, com impiedade e desprezo, separar da Igreja de Pio XII, traz a marca manifesta da mentira e da morte. Reconhecê-las e pelos frutos. Tudo o que em piedade moderna quis pôr no lugar da Escritura, do Catequismo e da Santa Missa, já cheira da composição. Pode-se não ousar confessá-lo, com medo do partido no poder dentro da Igreja militante. Pode-se mostrar vontade de não ter ainda percebido nada, para não arriscar-se às represálias desse partido sequitário, cruel e perseguidor. Mas, seja no segredo do coração, seja escondendo suas certezas reencontradas, os fiéis agora sabem. Os fiéis, esses que receberam, guardaram e cultivaram o dom da fé teologal, sabem que é um partido, justamente, um partido, não um magistério legítimo, que governa a administração eclesiástica, eles sabem que uma facção ilícita e injusta, tirânica e ímpia, confisca em seu proveito os poderes espirituais, eles sabem que a sua nova Igreja não é a Igreja, que a sua nova religião não é a religião de Deus vivo. E esta verdade devidamente reconhecida nos liberta. Carta a Paulo VI, de 27 de outubro de 1972, publicada em Itineraíres. Santíssimo Padre, devolveu-nos a Escritura, o Catecismo e a Missa. Amém. Estamos cada vez mais privados deles por uma burocracia colegial, despótica e ímpia, que pretende com ou sem razão, mas que pretende de todos modos sem ser desmentida, impor-se em nome do Vaticano II de Paulo VI. Devolveu-nos a Missa Católica tradicional, latina e gregoriana a segundo o Messal Romano de São Pio V. Deixais dizer que vós interditastes. Mas nenhum pontífice poderia, sem abuso de poder, proclamar a interdição do rito milenar da Igreja Católica, canonizado pelo Concílio de Trento. A obediência a Deus e a Igreja nos obrigaria a resistir a tal abuso de poder, se tivesse verdadeiramente acontecido, e não a submetermo-nos em silêncio. Santíssimo Padre, seja com vós ou sem vós, que fomos cada dia mais, sob o vosso pontificado, privados da missa tradicional, não tem importância. O que importa é que vós, que podeis devolvê-la, nula devolva. Nós a reclamamos a vós. Devolveu-nos o Catecismo Romano, o que, segundo a prática milenária da Igreja, canonizada pelo Concílio de Trento, ensina os três conhecimentos necessários para a salvação e a doutrina dos sacramentos sem os quais esses três conhecimentos resultariam ordinariamente ineficazes. Os novos catecismos oficiais já não ensinam os três conhecimentos necessários à salvação. Numerosos sacerdotes e bispos chegam, como se pode comprovar perguntando-lhes, a já nem mesmo saber quais seriam esses três. Santíssimo Padre, que seja por vós ou sem vós, que fomos cada dia mais, sob o vosso pontificado, privados do ensino eclesiástico dos três conhecimentos necessários para a salvação, não têm importância. O que importa é que vós, que podeis devolver o Catecismo Romano, nulo devolva. Nós o reclamamos a vós. Devolvei-nos a Sagrada Escritura, agora falsificada pelas versões obrigatórias que pretendem impor o novo Catecismo e a nova Liturgia. Em 1970 escrevi a vossa santidade a propósito de blasfêmias introduzidas na Epístola do Domingo de Ramos blasfêmia aprovada pelo episcopado francês e confirmada pela Santa Sé, que foi mantida substancialmente idêntica, em nossos livros litúrgicos, e simplesmente declarada facultativa. Deve-se citar ainda, entre cem outras, o cinismo libertino que faz proclamar liturgicamente, atribuindo a São Paulo, que para viver santamente é preciso casar-se. Santíssimo Padre, é no vosso pontificado que as alterações da Escritura se multiplicaram a ponto de não haver mais, para os livros sagrados, uma garantia certa. Devolvei-nos a Escritura intacta e autêntica. Nós o reclamamos a vós. A Igreja militante atualmente como um país submetido a uma ocupação estrangeira, aparenta-se submissão a tudo, mas o coração não está nisso, ó não! É o condicionamento psicológico e a pressão sociológica que fazem marchar agentes. Um partido que vós conhecestes bem, quando ele passava por inocente e escondia seus intentos, um partido que quando obteve sucesso revelou-se cruel e tirânico, domina diabolicamente a administração eclesiástica. Este partido atualmente dominante é da submissão ao mundo moderno, da colaboração com o comunismo, da apostasia emanente. Ele possui quase todas as posições de comando e reina, sobre os covardes, homens, pela intimidação, sobre os fracos, pela perseguição. Santíssimo Padre, confirmai na sua fé e em seu bom direito os sacerdotes e os leigos que, apesar da ocupação estrangeira da Igreja pelo partido da apostasia, guardam fielmente a Sagrada Escritura, o Catecismo Romano e a Santa Missa Católica. E depois, sobretudo, deixai que chegue a vós o sinal de socorro espiritual dos pequeninos. Os meninos cristãos não são mais educados, mas degradados pelos métodos, pelas práticas, pelas ideologias que prevalecem com muita frequência hoje em dia, na sociedade eclesiástica. As inovações que são impostas invocando, com ou sem razão, o Último Concílio e o Papa atual, e que consistem, resumindo, em atrasar ou diminuir sem cessar o ensino das verdades reveladas, e aumentar e avançar sem cessar a revelação da sexualidade de seus sortilégios — produzem em todo o mundo uma geração de apóstatas e de selvagens, cada dia mais preparados a se matarem cegamente. — Devolvei-lhes, Santíssimo Padre, devolvei-lhes a Missa Católica, o Catecismo Romano, e a versão e interpretação tradicionais da Escritura. Se vós não lhes devolverdes neste mundo, eles vô-los reclamarão pela eternidade. Dignai vossa santidade de aceitar, junto à minha enfática queixa, a homenagem de meu filial apego à sucessão apostólica e ao primado da Sé Romana, e para a vossa pessoa, a expressão de minha profunda compaixão — Jean Madirant, diretor de itineraires e presentes. CAPÍTULO, DÉCIMO QUINTO FÁTILMA PROFANADA Para descrever o momento do pontificado de Paulo VI em que Fátima foi focalizada, aqui é transcrito o trecho relativo do Liber Acusationis com que o Padre Jorge de Nantes pede ao próprio Papa que faça seu auto-julgamento. Para tanto, foi a Roma com diversas pessoas de seu movimento de contrarreforma católica, a fim de apresentar o livro libelo a Paulo VI. Como se pode imaginar, o pedido não foi nem mesmo ouvido, e o livro causou a prisão e expulsão da Itália de quem tentou entregá-lo em mão ao pontífice, durante uma audiência no Vaticano. Poderia parecer aos fiéis que essa recusa representa uma condenação do Liberi e suas descrições. Foi justamente o contrário, diante da impossibilidade de refutação do que este encerra. Não só, foi também a prova da contradição de quem proclamou o direito à liberdade religiosa, mas nega aos católicos a possibilidade de defender a integridade da fé, diante da cátedra papal. Eis o trecho, pela angústia sob o humano em vista do que vai sucedendo, na Igreja. Aconteceu-me mais de uma vez a esperar uma peregrinação do Papa Fátima. O encontro do vigário de Cristo e da Virgem Imaculada parecia-me poder tornar-se o sinal celeste da graça e a misericórdia que poderia tudo salvar e restituir ao antigo esplendor. Parecia-me que os escândalos, a atmosfera de cisma, as suspeitas de heresia, que pesavam sobre nós como chumbo, ter-se-iam dissipado com a vossa e da Fátima. De repente, teríamos reencontrado nossa confiança e amor filial, como que lavados por um batismo de graças. Naquele lugar, vos seria impossível senão rezar a Santíssima Virgem Maria, juntamente com a imensa multidão católica, leal, tradicional, e depois deixar que fosse a Mãe de Deus, nossa mãe tutelar a falar, revelando o seu terceiro segredo e obedecendo aos seus pedidos. Com isto o mundo se teria convertido, começando por nós, vossos padres, vosso povo, os pobres pecadores. Tal era a nossa esperança. Fostes a Fátima, é verdade, dia 13 de maio de 1967, cinquenta anos de dias contados após a aparição celeste, — mas cinco horas após não subsistir qualquer esperança de paz, estava perdida a última e misteriosa graça esperada desse encontro do vigário de Cristo e de Sua Santa Mãe. Por que escrevi sobre esta imensa e certa desilusão? Porque ficou evidente demais, do começo ao fim, que fostes a Fátima não para ver, mas para mostrar-vos, não para ouvir, mas para falar, não para cair de joelhos mas para sobressair diante de um milhão de homens prosternados, não para acolher ordens celestes mas para impor vossos projetos terrenos, não para implorar a paz à Virgem Maria mas para pedi-la aos homens, não para santificar o vosso coração, purificando-o das nódoas de Mãe Atã, mas para impor justamente nos domínios de Maria o mundo dessa Mãe Atã. Fostes profanar Fátima? Desde o início percebeu-se claramente que vossa intenção era continuar fiel a vós mesmo. O presidente Salazar não é um presidente opoite, mas civilizado e cristão, é um dos mais prestigiosos benfeitores da civilização cristã, e Portugal é no mundo o país mais fiel à fé católica, proclamada corajosamente na sua constituição e transcrita na sua concordata. Mas naquela ocasião, com o pretexto de ser uma viagem breve, de peregrino, não destes a devida atenção nem ao país, nem ao seu chefe. E assim a imprensa progressista pôde fazer ecoar pelo mundo o desprezo demonstrado por vós a esse valoroso povo. Premeditastes celebrar ali uma missa em português, quando o mundo inteiro e de todas as línguas estava à escuta, deixando claro ao Portugal tradicional que o vosso era o partido dos inovadores, da mudança, pondo a vossa vontade acima da glória de Deus, e celebrando assim uma missa apressada, ininteligível, fria e gaguejante, como observará Laurentin. Tinhais organizado uma série de audiências que ocupariam todo o vosso tempo. Em especial um encontro altamente significativo, ecumênico, com representantes de comunidades não católicas. Eram presbiterianos, mas como não compreenderam o francês do discurso que havies preparado, não tivestes outra escolha que trocar algumas palavras inúteis. Embora muitos católicos quisessem falar-vos, orar junto à vós, não foram recebidos. Permanecendo assim ocupado com as vossas quimeras políticas e ecumênicas, não fizestes a peregrinação, e aí começa o escândalo espantoso. Entre tantos discursos não se acham senão breves alusões superficiais e frias às aparições de 1917. Não quisestes ir aos lugares da cova d'aria, embora muito próximos, onde estas ocorreram, dando assim a impressão — voluntária — de não acreditar nelas. Aliás, sendo desde o momento da chegada objeto de um culto apaixonado da parte da multidão, que vos prestou aclamações sem cessar por mais de uma hora de trajeto, diante da imagem de Nossa Senhora de Fátima, nenhuma saudação fizestes. Nada escapa às câmaras de TV. Da tribuna saudastes repetidamente a multidão sem ter saudado a Virgem. Passastes diante da sua imagem, meta da vossa peregrinação, sem levantar o olhar. Não rezastes o terço com o povo e se dissestes uma ave-maria, não se soube. Chegou enfim o momento do grande encontro, da última esperança que todos nós confusamente esperávamos. Teríais encontrado a menina de Fátima, Lúcia, a última dos pequenos e santos videntes de 1917. Por amor à humanidade, por amor à Igreja e de todos nós, criaturas dispersas, por amor de vós mesmo, Santo Padre, o Céu vos oferecia essa graça, Lúcia vos pedia chorando alguns instantes de colóquio a sós. Não se recusa a ouvir a pastora de Fátima, a pequena mensageira do Céu, confirmada na graça e na sabedoria por cinquenta anos de claustro. Vós recusastes essa graça. O vosso intérprete, Padre Almeida, numa entrevista à rádio Vaticana contou o episódio, a um certo momento Lúcia exprimiu o desejo de dizer algo ao Papa sós, mas este respondeu, compreenda, não é o momento. Além disso, se tendes algo a comunicar-me, dizei-o ao vosso bispo e ele me comunicará, tende toda confiança nele e obedecei-o em tudo. E o Papa benzeu Irmã Lúcia como um pai que benze um filho que talvez jamais tornará a ver. Há graças que passam e nunca mais voltam. Seis dias antes, 7 de maio, mostrastes o interesse bem diverso por Claudia Cardinari e Gina Lolobrigida, numa tarde movimentada em São Pedro. Quatro dias depois, 17 de maio, escutastes com a máxima de Deus. E, no entanto, recusastes ouvir a mensagem pessoal que a Virgem teve a bondade de mandar-vos por meio de Lúcia, sua filha predileta. Quero que saibais o gozo infernal dos jornais progressistas e de todos as organizações anticlericais das comunicações sociais, diante dessa notícia. Finalmente respiravam tranquilos. O Papa havia resistido, não se deixar a dobrar pela visão celeste, pela voz vinda do alto, como acontecera com o primeiro Paulo. Não aconteceu o vosso caminho de Damasco. Mas, o que queria dizer-vos aquela criatura? O que vos atemorizava tanto? A soma de vossas heresias, cismas e escândalos não deixa senão o embaraço da escolha, mas há uma possibilidade mais forte que as demais. A mensageira do Céu queria certamente lembrar-vos a vontade da autoridade suprema, a única acima de vós, que é Deus, ver-vos publicar para o mundo o terceiro segredo de Fátima. Cujo teor essencial é sem dúvida análogo ao dos dois primeiros. Mas, não conhecendo as coisas terríveis com que o Céu adverte o mundo, este não se converterá e deslizará sem freios no pantano da corrupção e do sangue. Será a terceira guerra mundial do comunismo perseguidor e triunfante, a guerra atômica com suas inauditas devastações, a grande apostasia dos cristãos. E pelo fato de, com o vosso silêncio, não terem sido advertidos e chamados à conversão, os povos perderão a fé junto com a vida. Este sinal de Jonas é esperado desde 1960. Todos os contraditórios pretextos que objetam a publicação do segredo não fazem senão agravar as responsabilidades de quem sabe faz silêncio. Não, aquela mensagem profética não é insignificante, nem tranquilizante, nem reservada. Era uma mensagem para todos em 1960. Ou é ainda hoje. E se pareceu terrível demais então, assim ficou. Mas é a única palavra que pode afastar o flagelo que se aproxima. Os desígnios do Céu não mudam — e o cálice está cheio, a iniquidade atinge o auge. É absolutamente necessário que a Igreja inteira saiba que abismo a humanidade está sendo arrastada pelo pecado. Se não, por que fostes a Fátima? Depois de vossa peregrinação é como se tivesses suprimido. Ninguém mais se ocupa nem das vontades de Deus que estão expressas nela, nem da conversão da Rússia, nem do segredo, nem das devoções recomendadas, especialmente a reza do terço pela paz que Lúcia vos havia pedido de viva voz, fazer intensificar, naquele famoso 13 de maio de 1967. Mas, como fizestes para chegar a tanto? A resposta é simples, substituístes com a vossa, a mensagem da Rainha da Paz, ao desígnio de Deus que nos foi revelada em Fátima substituístes o vosso grande projeto que revelastes em Mãe Atã e que consiste em pedir a paz ao coração dos homens, aos quais vós a confiais. Para esse fim não hesitastes em fazer-vos passar por um ditoso beneficiário de uma revelação celeste? Aparecendo na janela do vosso apartamento do Vaticano na tarde de vosso retorno, disseste em Fátima indagamos Nossa Senhora sobre as estradas que conduzem a paz e nos foi respondido que a paz é realizável. Foi um jornalista do jornal Mensageiro que resumiu a impressão geral que isto causou em Roma, seria fácil demais forçar o sentido de uma expressão tão singular, mas dela pode-se crer, deduzir que durante sua peregrinação ao Santuário de Fátima Paulo VI tenha tido um momento, por assim dizer, de comunicação interior com a nossa advogada, Mãe e protetora dos homens nos seus esforços pacíficos. É justamente isto que quisestes fazer pensar? Que o céu vos tivesse dito, Ide, avança no teu grande projeto. Convoca todos os homens a construir a nova paz, não mais somente os católicos com oração e penitência, mas com a tua nova revelação, Populorum progressio, com progresso e paz. Vós quisestes atribuir ao céu a mensagem do inferno que não cessais de dizer e repetir desde Manhatã, a paz é possível porque os homens são bons, a paz é obra dos homens, de todos os homens, fruto de seus esforços convergentes sob a direção mundial das organizações judeu-maçônicas. É o culto do homem que substitui o culto de Deus. O padre de Nantes conclui citando uma oração de Paulo VI aos homens que considera discurso de anticristo, solicitando-o a desmenti-lo publicando o terceiro segredo, fazendo um convite universal à oração e penitência, intensificando o terço pela paz e pronunciando a consagração ao coração imaculado de Maria, do qual depende a paz, porque Deus lhe a confiou. Inútil dizer que nada disso foi feito e esse Liber accusationis, que tem escrito na sua capa — entregue à Santa Sé no dia 10 de abril de 1973 pelo ABGO gestinantes e por 60 delegados da Liga contra a Reforma Católica — ficou como um registro histórico sem nenhuma resposta. Muitos alegaram que continha exageros e irreverências, e por isto não poderia ser tomado a sério. Na verdade, a resposta de Paulo VI consistia em levar avante o seu grande projeto. Como todos puderam ver, ignorando este Liber bem como as respeitosas cartas e estudos de exímios prelados. Deveria ficar bem claro que desculpa da irreverência não pode ser alegada nessa matéria, em que está em jogo a defesa da fé, nem sob o ponto de vista meramente formal, nem, por maior razão, sob o ponto de vista disciplinar. Sobretudo não se pode negar à verdade que a preocupação maior da Igreja deve ser sempre a salvação das almas, e aqui se mostrou como estas estão em risco. Há testemunhos que acrescentam alguns detalhes inéditos sobre o encontro de Paulo VI com a irmã Lúcia, a fim de deixar claro o que podia significar irreverência para um pastor megalómano. No momento do encontro, as pessoas mais próximas eram, além do secretário particular, Padre Maquichi, o bispo peruano Monsenhor Alfonso Zaplana, da cidade de Itacoa, falecido em 1975. Pois bem, este prelado contou repetidas vezes a alguns de seus padres e diocesanos um fato que se muito impressionara, depois de ter recebido a vidente com grande afabilidade e tê-la apresentado à multidão, Paulo VI trocou breves palavras com a irmã Lúcia sobre a impossibilidade de falar-lhe a sós naquela ocasião. Em seguida, percebendo que o importante momento passaria sem que dissesse ao Papa o essencial, a religiosa prostrou-se de joelhos aos seus pés e em lágrimas perguntou-lhe se não lhe parecia chegado o momento de revelar a parte secreta da mensagem. Diante disto o rosto de Paulo VI alterou-se completamente e com voz irada interpelou Lúcia, dizendo, como ousais dizer a nós o que devemos fazer? O tom paternal transformara-se, a ponto de deixar o bispo estarrecido. Capítulo, décimo sexto Carta de Dom Antônio de Castro Maier a Paulo VI, 25 de janeiro de 1974 Sobre a distância que se estabelece entre o sumo pontífice e os fiéis, e mesmo os sacerdotes, dizem-se, haveria muito a dizer. Nem sempre depende do Papa, além do que há muitas precauções de segurança e de conveniência considerar sobre tão singular posição. não. Por vezes, serão os auxiliares imediatos do Santo Padre a criar à sua volta um cordão sanitário, que acaba por isolá-lo contra a sua vontade. Assim, diante de muitos erros e abusos que vêm de cima, será justo dizer, sua santidade não sabia, o Papa foi enganado. Ora, no caso de Paulo VI, ficava claro ser ele que se furtava a obrigação de atender a quem lhe falava de questões de fé, bem como responder às graves acusações sobre desvios doutrinais e litúrgicos. Consta que quando em seus últimos anos tinha terríveis momentos de depressão, pensando no que havia feito, seria ainda esse cordão sanitário progressista que o animaria com reuniões festivas, a fim de que sentisse o apoio popular para continuar sua obra. Essa forma de animação democrática e pouco católica era do seu gosto e conforto. Todavia, isto só fazia agravar a pertinência com que levou avante o seu projeto, apesar das sábias, respeitosas e ponderadas advertências que recebeu de alguns insignes prelados. A carta que segue — e a falta de resposta — comprova essa culpa. — Beatíssimo Padre, prostrado respeitosamente aos pés de vossa santidade, peço vênia para submeter-lhe à consideração os estudos que seguem com a presente carta. O envio destes estudos é feito em obediência à ordem de vossa santidade transmitida por carta do eminentíssimo cardeal Sebastião Bagio ao em — mo cardeal Dom Vicente Xerê, da qual este último me deu ciência oralmente em encontro que com ele tive no Rio de Janeiro a 24 de setembro. Em 15 de outubro último, tive a honra de escrever a vossa santidade, afirmando meu filial acatamento a tais ordens. Entre estas, estava a de que, dada a eventualidade de inconsciência não estariam de acordo com atos do atual magistério ordinário da Igreja. Manifestar-se livremente a Santa Sé meu parecer — é o que faço com toda reverência devida ao Augusto Vigário de Jesus Cristo, ao entregar à vossa santidade os três estudos anexos. Com isto — digne-se vossa santidade notá-lo — não pratico outra coisa senão um ato de obediência à sua veneranda determinação. As apreciações que neles externo, eu as formei ao longo de anos de reflexão e de oração. Não é minha intenção entregá-los ao público, certo de que minha reserva agradará a vossa santidade. — Eis que, Santo Padre, a obediência me obriga agora a comunicar à vossa santidade pensamentos que talvez lhe tragam pesar. Faço, no entanto, com paz de alma, pois estou na via da sinceridade e da obediência, na qual conto permanecer com a graça de Deus. Mas, se está tranquila a minha consciência, ao mesmo tempo está triste o meu coração. Com efeito, toda a minha vida de sacerdote e de bispo vem sendo marcada pelo empenho de — no meu limitado ambiente de ação — ser, por meu devotamento irrestrito, e por minha obediência inteira, motivo de alegria para os vários papas sob cuja autoridade tenho sucessivamente servido. — Ora, na presente conjuntura, o devotamento e obediência me levam a contristar a vossa santidade. Um episódio da história da França no século passado me assode ao espírito neste passo. Narra o Chateaubriand nas Memórias do Altritompe. Certa vez o rei Luís décimo oitavo lhe solicitou a opinião sobre uma medida que o monarca acabava de tornar pública. A sinceridade impedia o escritor de elogiar tal medida. Mas o receio de contristar o rei me ouviu a calar-se. Esquivou-se, pois, de externar seu pensamento. Vendo isto, Luís décimo oitavo mandou formalmente ao escritor que falasse com inteira franqueza. Este, atendendo ao nobre mandato, e antes de abrir-se a seu rei, lhe dirigiu este pedido, pedindo-se a seu rei. É o que peço à vossa santidade, perdoe-me a fidelidade com que cumpro suas ordens. Suplico à vossa santidade e compaixão para a obediência deste bispo já septuagenário, que vive neste momento o episódio mais dramático de sua existência. E peço à vossa santidade que me dispense pelo menos uma parcela dessa compreensão e dessa benevolência que tem tantas vezes manifestado não só em torno a si, como também com pessoas estranhas, e até inimigas do único redio ou do único pastor. Ao longo dos anos foi tomando corpo em meu espírito a convicção de que atos oficiais de vossa santidade não têm, com os dos pontífices que o antecederam, aquela consonância que com toda a alma eu neles desejava ver. Não se trata, é claro, de atos garantidos pelo carisma da infalibilidade. Assim, aquela minha convicção em nada abala minha crença irrestrita e enlevada nas definições do Concílio Vaticano I. Receando abusar do valioso tempo do vigário de Cristo, dispenso-me de mais amplas considerações e limito-me a submeter à atenção de vossa santidade três estudos, primeiro — sobre a octogésima adveniens, segundo — sobre a liberdade religiosa, terceiro — sobre o novo Adomissai. Este último de autoria do advogado Arnaldo Vidigal Xavier da Silveira, a cujo conteúdo me associo. Superfluo será acrescentar que neste passo, como já em outros de minha vida, darei cumprimento, em toda a medida preceituada pelas leis da Igreja, ao sagrado dever da obediência. E neste espírito, com o coração de o Filho ardoroso e devotíssimo do Papa e da Santa Igreja, acolherei qualquer palavra de vossa santidade sobre este material. De modo especial suplico a vossa santidade queira declarar-me, 1 — se encontra algum erro na doutrina exposta nos três estudos anexos, 2 — se vê na atitude assumida nos ditos estudos face aos documentos do supremo magistério, algo que distoie do acatamento que a estes devo como bispo. Suplicando, queira vossa santidade conceder-me, como a minha diocese, o precioso benefício da benção apostólica, sou de vossa santidade, filho humilde e obediente. — António de Castro Maier, bispo de Campos. Essa carta tornou-se pública somente em 30 de junho de 1983 e foi a revista quinzenal romana se sinunou a primeira a fazê-lo, comentando. — É uma documentação de grande atualidade e extremo interesse para a compreensão de um pontificado cujas opções desastrosas ainda pesam sobre a Igreja pelos seus muito amargos efeitos. Basta ler algumas linhas de seus documentos para entender que o tom de Dom Maier nada tem em comum com apelos emotivos ou protestos impulsivos. É um sucessor dos apóstolos que, ciente da sua enorme responsabilidade, dirige-se ao sucessor de São Pedro para expor-lhe gravíssimas objeções que se apoiam em argumentos incontestáveis. Ao mesmo tempo nota-se que seu respeito pela figura do Santo Padre quase o faz tremer, mas isto não o impede de expor com firmeza sereno seu discurso dos atos papais que comprometem as raízes mesmas da fé católica, apostólica, romana. A Carta de Suícia. António de Castro Maier não recebeu outra resposta que esta, transmitida dia 22 de março de 1974 através do nuncio apostólico Carmílio Rocco, as cartas de 25 de janeiro dirigidas ao cardeal Baggio e à sua santidade Paulo VI, junto aos estudos feitos por Vossa Excelência, chegaram ao destino. Sobre o conteúdo dos estudos desceu um impenetrável silêncio. Desse modo sumário a autoridade decaída pensava resolver a questão. Nem a gravidade das objeções doutrinais, nem a aflição de um venerável bispo que se sentiu obrigado a discordar do Papa para permanecer fiel a Cristo, a Igreja, as almas, poderiam induzir Paulo VI a entreabrir os anteparos atrás dos quais escondia a sua face verdadeira. E todavia, como se pode ver pela Carta de Dom Maier, foi-lhe dito expressamente, em nome do Santo Padre, que manifestasse com toda a liberdade as razões do seu dissenso. Na realidade, Paulo VI, ou alguém em seu nome, queria somente averiguar até que ponto teria ido à resistência do então bispo de Campos. Já nos anos 60, quando a este bispo havia sido atribuído uma rigorosa análise teológica sobre a possibilidade de um Papa hereje sobre o novo ordo Missai, o secretário de Estado Cardeal Jean Villott e o Cardeal Baggio intervieram pessoalmente, não para esclarecer questões doutrinais, mas para pressionar o bispo dissidente a usar reserva e descrição que se fazem obrigatórias. Pois bem, na carta que acompanhou os três estudos, Dom Maier assegura sua reserva e intenção de não tornar pública a questão. Tanto bastava ao Papa Montigny e os montignianos. Tudo mais, a integridade da fé, a fidelidade à tradição católica, a aflição de quantos, como Dom Maier, sentiam-se dilacerados entre a obediência à Igreja e a obediência indevida mais imposta, a um curso eclesial que contrasta com a fé e a tradição imutável da Igreja, tudo isto pouco importava quem pusera seu próprio eu no lugar de Deus. E assim foi enganada a boa-fé, a devoção e a confiança de um bispo que ainda não havia aquilatado a profundidade do abismo em que precipitara a suprema autoridade da Igreja. Somente com o passar dos anos e evidência dos fatos convenceu-se de que em tempos como este o silêncio de quem tem responsabilidade pelas almas é omissão cupós e a obediência incondicional é deplorável cumplicidade. No fim desse artigo, que segue o estudo sobre o novo conceito de liberdade religiosa da Declaração Conciliar Dignitatis Humanae, há uma nota que diz a primeira carta de Suícia. Monsenhor Castro Maia e Paulo VI em 1974, seguiram-se outras, dirigidas também ao atual pontífice. Capítulo 17 – Três Estudos – Três Previsões Verificadas O pontificado de Paulo VI reflete de modo sinistro todas as consequências que advieram dos erros liberais e modernistas descritos por São Pio X e sintetizados nos Três Estudos de Dom Maier. De fato, o aspecto geral do presente ajornamento e transformação religiosa tem as características da tática modernista, descritas pelo Papa Sarto no início do século, uma aparente dispersão de uma miríade de novas idéias, expressas numa linguagem vaga, indefinida e por vezes hermética como textos arcanos. Essa tática consiste em não expor nunca suas doutrinas de modo metódico e no seu conjunto, mas dando-as em fragmentos espalhadas cá e lá, o que contribui para que sejam julgados flutuantes e indecisos em suas idéias, quando na realidade estas são perfeitamente fixas e consistentes. Eis o Hamletismo montiniano descrito pela encíclica Passendi de Sua Santidade São Pio X. O primeiro estudo versa a encíclica Octogésima ad Veniens, de Paulo VI. Nele é demonstrado como o socialismo, que em todas as suas formas foi declarado incompatível com a doutrina católica pelo magistério da Igreja, nessa encíclica, que alterna trechos tradicionais com novidades, expressões obscuras, elogios às intenções, justificações parciais de heterodoxias e, até mesmo, identificações destas com a doutrina católica, esse socialismo recebe no fim uma parcial abertura, uma velada redenção como erro, uma espécie de batismo verbal na prática. Exemplo disso é o socialismo cristão. Não há dúvida de que essas tendências já viviam no seio da Igreja desde pontificados anteriores, mas com Paulo VI foram primeiro toleradas e depois, com esta encíclica, doutrinamente justificadas. De fato, esta desenvolve uma apologia do igualitarismo social, do utopismo, do democratismo e, por fim, para aplicar tudo isto à religião, do interconfessionalismo. Não é difícil imaginar como também a ordem inversa pode ser posta em prática para fazer com que grupos religiosos cheguem ao socialismo, aplicando o interconfessionalismo. Isto se viu nas comunidades de base. Que comungam numa crença que deixa de lado os dogmas da fé, que podem separar. Para aceitar a solidariedade revolucionária, que pede sobretudo a união. Nesse sentido é significativo o programa proposto por Dom Helder Câmara ao teórico marxista Garaldi, o próximo passo para nós cristãos é proclamar publicamente que não é o socialismo, mas o capitalismo, intrinsecamente perverso. O socialismo só é condenável nas suas perversões. E para você, Roger, o próximo passo é demonstrar que a revolução só tem um vínculo histórico com o materialismo e ateísmo, mas ao contrário e clui natural é o cristianismo. Ora, sob Paulo VI, amigo deste bispo, essas idéias que se alastraram no mundo passando por católicas. Seria isso possível se essa encíclica não as favorecesse? O segundo estudo anexo à carta a Paulo VI tratava justamente da questão pela qual uma atitude de isolamento e perseguição se manifestaria com mais dureza para com os católicos fiéis à tradição, o problema da nova missa. Ali é feita uma análise desta, à luz de tudo o que a Igreja estabelecerá nos séculos para dar força litúrgica às verdades de fé professadas pela religião de Deus que se fez homem, para, sacrificando-se, redimir os homens. O estudo demonstra que a nova missa é uma clara concessão aos protestantes, no sentido de diminuir ou cancelar tudo quanto seja uma profissão de fé litúrgica dos dogmas católicos, que são inaceitáveis para os reformados. Torna-se, assim, protestantizante. Esta análise crítica, porém, não era nem única nem nova. Já fora feita sob múltiplos pontos de vista e pelos mais diversos estudiosos, religiosos, leigos e até diversos protestantes convertidos. Além disso, havia sido avaliada desde o início nada menos que pelo prestigioso prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, Cardeal Ottaviani, que juntamente com o Cardeal Batia apresentou carta a Paulo VI acompanhada do breve exame crítico. Onde é explicado por que a nova missa afasta-se de modo impressionante da teologia católica como foi formulada no concílio de Trento? A questão da revolução litúrgica promovida por Paulo VI é grave demais para ser resumida. Aqui lançaremos apenas um olhar sobre o espírito que a guiou e os frutos que produziu. Estes foram, desde o início, falsidade, desprezo e perseguição da tradição católica, dessacralização, e, pior que tudo, geral profanação da casa de Deus. A falsidade já se mostrou diante do exame crítico dos Cardeais. Em novembro, 1969, com uma locução em audiência geral, Paulo VI indiretamente contestava a evidência, afirmando que a nova missa era o rito de sempre até mesmo melhorado. Palavra de Papa. Enquanto dizia isso, mandava retirar, para discretamente fazer corrigir, a instrução geral da nova missa que continha uma definição protestante e, portanto, herética do sacrifício da missa. Mas ficou evidente que mesmo a nova edição corrigida de 1970 não podia encobrir o erro. Enquanto isto, o cardeal Ottaviani foi vítima de injúrias e traições veladas, e aproveitando-se de sua cegueira até cartas se falsificaram. Era o início de uma surda perseguição contra a fidelidade católica, que ainda continua. Documentam isto, entre outros, os livros sobre a revolução litúrgica do inglês Michael David, especialmente Pope Pauls Neumanns. Quanto aos péssimos frutos de protestantização vistos por Dom Maier, estão aí à vista de todo o mundo. Para nos limitarmos ao país das estatísticas, em 1959 havia nos Estados Unidos 39.505.475 católicos, 3.481.498 a mais com relação a 1958, e 12.787.132 a mais com relação a 1949. Um aumento de quase 50% em 10 anos. São cifras da ENC. Britânica , que fazem um espantoso contraste com as de Monsenhor George Keyleth e Battle for the American Church , depois do concílio, cerca de 10 milhões de católicos , deixaram de ir à missa dominical, cerca de 2 milhões a menos inscreveram-se em escolas católicas, a meio milhão a menos de batizados e 50 mil conversões a menos. Seguem as estatísticas da perda de fé entre os fiéis, quanto aos religiosos, 50 mil freiras deixaram os conventos entre 1966 a 1976, 10 mil sacerdotes abandonaram o seu ministério e a matrícula nos seminários caiu de 50 mil para 17 mil. Da fé destes é melhor não falar. Eis, portanto, uma resposta em números que dá apenas uma pálida idéia da transformação profunda operada pelo Concílio Vaticano II com suas inovações, sua liturgia, seus erros inimagináveis. O desastre é universal, não só no espaço terreno, mas na estrutura desta mesma Igreja, cujos bispos e sacerdotes, desnorteados, deixam de entender se a própria missão e autoridade devem coibir os abusos anti-católicos, ou promover as estranhas novidades conciliares, se devem falar ainda da sacralidade suprema do santo sacrifício da missa ou participar e cu-celebrarem seias ecumênicas ágapas sindicais, com fraternizações revolucionárias e até gay. Não admira, porém, que as dúvidas superficiais se esvaeçam, quando, para exemplo dessa protestantização galopante, são os papas que celebram, rezam e abençoam nos outros templos, enaltecendo até a religiosidade de Lutero e outros heresiarcas. O terceiro estudo feito por esse doutor em sagrada teologia de renome mundial que é Dom Maier, tratava do conceito de liberdade religiosa na Declaração Dignitatis Humanae, aprovada pelo Concílio Vaticano II, isto é, pela maioria dos padres, menos setenta que até o fim, e apesar das garantias dadas por Paulo VI, discordaram. De fato, as implicações desse documento são de tal monta que concentram tudo o que é devido aos erros dos outros, pois pretende sancionar como direito natural a própria escolha do erro. Ora, o erro, seja político, social ou religioso, tem a inverdade por origem e o direito a escolher uma mentira religiosa implica a negação da religião verdadeira, até mesmo como conceito. Vai nisso tudo uma incrível confusão entre o livre-arbítrio, pelo qual o homem pode optar pelo mal, arcando naturalmente com as conseqüências dessa escolha, e a liberdade religiosa fundamental, pela qual deve poder aderir à verdade religiosa. E esta é a revelação, depositum fidei, guardada pela Igreja Católica. Considerar indiferente essa retardisão religiosa, isto é, dar o direito à liberdade de aceitar ou não a verdade, segundo a própria preferência ou opinião, seria dar legitimidade à negação do bem, da religião, da revelação e, portanto, da encarnação, da redenção, do pecado original, da criação mesma e, pois, de Deus. Ora, isto podem dizer os agnósticos e os ateus, e já é difícil que quem professe sinceramente uma religião qualquer possa partilhar dessa indiferença, mas que venha num documento católico e inaudito. Uma declaração da Igreja é pronunciada com a autoridade divina, portanto, aceitar o que proclama a dignitatis humanais seria admitir que Deus dá a cada homem, como direito fundamental, a escolha da crença ou negação que preferir, mesmo contra a verdade, contra a revelação, contra a sua autoridade absoluta. Ora, entre os absurdos desse documento está o fato de pretender falar com a autoridade mesma da qual dispensa os homens de obediência, não só em foro íntimo, mas publicamente. Em outras palavras, equivaleria a alguém que se apresentasse como autoridade legítima para autorizar todos a duvidarem de sua legitimidade e do que declara. Como se vê, está em jogo a questão da autoridade. Uma associação qualquer poderia declarar que os cidadãos são livres para aceitá-la e até mesmo para tomá-la a sério. Seria extemporâneo e irrelevante, mas não absurdo. Nenhuma autoridade ficou nisso implicada. No caso, porém, de uma declaração em nome da Igreja, cuja existência mesma vem da autoridade de Deus, é muito diferente porque seus homens são meros porta-vozes da autoridade. Eis o impasse. Como seria possível, sequer pensar, que Deus, tendo revelado as verdades de fé necessárias ao homem para salvar-se, depois faria declarar pela sua Igreja que é um direito fundamental que ele concedeu desde as origens a liberdade de aceitá-las ou negá-las, legitimando assim todas as crenças e seitas religiosas, todos os agnosticismos e ateísmos. Se assim fosse, também Adão teria o direito de escolher e comer o fruto que quisesse. O direito natural está ligado à natureza de todos os homens, e desde o início, e a escolha do primeiro homem foi religiosa porque teve relação com a vontade revelada de Deus. Certamente conhece esta de modo mais direto que seus descendentes, mas o problema religioso humano está na adesão filial, não no conhecimento, que é sempre limitado. Ora, pretender justificar essa liberdade de pensamento, de opinião, de consciência, pretender mesmo que no seu uso reside a dignidade da pessoa humana implicou todas as aberturas ideológicas e experiências dentro do próprio catolicismo. Tudo seria então permitido, dentro e fora da Igreja conciliar menos a fé. A fé única, fundamento da doutrina e liturgia católicas há dois mil anos e que Fátima veio lembrar, tornava-se sinal de contradição na própria Roma. CAPÍTULO, DÉCIMO OITÁVO DECLARAÇÃO DE MONSINHOR LEFEBRE FESTA DA APRESENTAÇÃO DE MARIA SANTÍSSIMA 21-11-74 Nós aderimos de todo o coração e com toda a alma a Roma católica, guardiã da fé católica e das tradições necessárias para a preservação desta mesma fé, a Roma eterna, mestra de sabedoria e de verdade. Nós rejeitamos, ao contrário, e recusamos sempre seguir a Roma de tendência neomodernista e neoprotestante que se manifestou claramente no Concílio Vaticano II e depois do Concílio, em todas as reformas que dele procederam. De fato, todas estas reformas contribuíram e ainda contribuem para a demolição da Igreja, para a ruína do sacerdócio, para o aniquilamento do sacrifício e dos sacramentos, para o desaparecimento da vida religiosa, para um ensino neutro e teillardiano na universidade, nos seminários, na catequese, ensino que procede do liberalismo e do protestantismo, já tantas vezes condenado pelo magistério solene da Igreja. Nenhuma autoridade, nem mesmo a mais alta hierarquia, pode obrigar-nos a abandonar ou a diminuir a nossa fé católica, claramente expressa e professada pelo magistério da Igreja há dezenove séculos. Mas, ainda que nós mesmos ou um anjo dos céus vos anunciem um Evangelho diferente daquele que vos temos anunciado, seja anátema. Não é, talvez, o que nos repete hoje em dia o Santo Padre. E se uma certa contradição se manifestar entre suas palavras e seus atos, assim como nos atos dos dicastérios, então nós escolhemos o que foi sempre ensinado e não daremos ouvidos as novidades que destroem a Igreja. Não se pode modificar profundamente a lex urandi sem modificar a lex credendi. A nova Missa corresponde ao novo Catecismo, ao novo Sacerdócio, aos novos seminários, à nova Universidade, à nova Igreja carismática, pentecostal, todas coisas opostas à ortodoxia e ao magistério de sempre. Esta reforma tendo saído do liberalismo e do modernismo, é toda e inteiramente envenenada, nasce da heresia e termina na heresia, mesmo que todos os seus atos não sejam formalmente heréticos. É, portanto, impossível a qualquer católico consciente e fiel adotar esta reforma e submeter-se a ela de algum modo. A única atitude de fidelidade à Igreja e à doutrina católica, para a nossa salvação, é a recusa categórica de aceitar a reforma. Por isto, sem nenhuma rebeldia, nenhuma amargura, nenhum ressentimento, nós prosseguimos na nossa obra de formação sacerdotal sob a estrela do magistério de sempre, persuadidos como estamos de não poder prestar maior serviço à Santa Igreja Católica, ao Sumo Pontífice e às gerações futuras. Por isto nós aderimos firmemente a tudo que foi acreditado e praticado na fé, os usos, o culto, o ensino do catecismo, a formação do sacerdote, a instituição da Igreja, da Igreja de sempre, e codificado nos livros que apareceram antes da influência modernista do Concílio, esperando que a verdadeira luz da tradição possa dissipar as trevas que obscuram o Céu da Roma Eterna. Fazendo assim, estamos convencidos, com a graça de Deus, a ajuda da Virgem Maria, de São José, de São Pio X, de que permanecemos fiéis à Igreja Católica e Romana, a todos os sucessores de Pedro e de que somos os Fideles Dispensatores Misteriorum Domini Nostri Jesus Christi in Spiritu Sancto. Amém. Marcelle Lefebvre. Ora, aconteceu que tudo o que está escrito aqui, e pede a atenção de qualquer católico, foi tomado como um desafio a Paulo VI e ao seu pontificado conciliar, em que o próprio Papa já vira autodemolição operando e a fumaça de Satã infiltrando-se. Seguiu-se a perseguição ao valoroso arcebispo, um dos mais fiéis e prestigiados por Pio XII. A continuidade na autodemolição da Igreja Não há católico que deixe de ter um natural sentimento de respeito e devoção pelo Papa, Vigário de Nosso Senhor na Terra. De fato, ao Santo Padre compete arcar com o maior peso na defesa e preservação da fé, contra a qual vem embater-se as paixões e as concupiscências do mundo, e sem a qual ninguém se salva. É claro, porém, que o chefe da Igreja instituiu um seu representante terreno, e tudo mais na Igreja, para a fé, não para fim contrário. Por essa razão São Paulo enfrentou São Pedro quando este pôs em perigo a fé, e os padres e doutores de todos os tempos ensinam que os fiéis devem fazer o mesmo se estiver em jogo a fé. Agora, depois de tudo o que se relatou aqui a propósito do que foi ação do Papa Paulo VI, alguém poderá objeitar que todos os homens erram, e que se deve levar em conta tudo o que foi feito de bom também. Desse Papa ficou registrado que mesmo durante o Concílio ele tomou atitudes decididas para acionar documentos já bastante comprometidos pelos maiores e inovadores. Com isto foi ao encontro de dissabores e antipatias. Mais tarde compôs o credo do povo de Deus, que era uma profissão de fé bastante ortodoxa e decididamente mal vista pelos modernistas mais ousados. Outro sim, não negou-a por sua assinatura encíclica mais impopular de nossos dias, a humanae vitae, sobre a natalidade e proibição da pílula. No entanto, com relação à maior parte dos problemas que enfrentou, achou por bem experimentar soluções novas no campo da fé. Quando em seguida havia que os resultados eram infaustos, chegava a dizer, alarmado, que a Igreja estava em fase de autodemolição, ou que o fumo de Satã invadia por alguma fresta. Mas nem por isto voltava ao que sempre se fez, aplicando medidas corretivas, o caminho pastoral da Igreja conciliar era irreversível. Por quê? Porque o pretexto pastoral e até as pausas no processo de transformação da Igreja serviram para consolidar o terreno conquistado pelo progressismo. Mas a prova definitiva da implantação do espírito transformista se teve em duas modificações principais e que dependeram do Papa. A primeira foi o reforço das conferências episcopais que na prática vinham condicionar os bispos ao que era decidido nas cúpulas e comitês. E a segunda foi a aceleração do processo de renovação, pelo estabelecimento de novos limites de idade para bispos residenciais e para cardeais eleitores, bem como da ampliação do número destes. Sobre essa modificação, iniciada no tempo de João XXIII, haveria muito a dizer. Aqui bastará uma referência ao que diz respeito à eleição do Papa. Como é fácil imaginar, isto sempre foi uma grave preocupação para a Igreja. Certamente o Espírito Santo protege sua obra, mas a presença do inimigo nessas circunstâncias tão delicadas é igualmente certa e ajudada pela ambição que esse mau espírito sabe incutir nos homens. Ora, um dos perigos foi sempre o continuismo humano, tanto por interesses pessoais como por consolidar erros que tiram da Igreja a liberdade de renovar-se. Foi tendo em vista esse bem maior que o Papa Sista V reorganizou entre 1586 a 1588 a cúria romana e o colégio dos cardeais, que teriam um número máximo de setenta. Desse modo era mais fácil assegurar um consistente número de cardeais de pontificados anteriores, que compensariam, para efeito de continuidade, os novos, feitos pelo último Papa. Diz-nos a propósito o renomado historiador Georges Goiáu, a experiência de três séculos até esta solidez e oportunidade da obra de Sisto V. Reformas parciais foram feitas só em 1908, sem alterar o limite de setenta. Mas em 14 de dezembro de 1958 João XXIII faz vinte e três novos cardeais, perfazendo um total de setenta e quatro. Dentre estes, Monsenhor Montigny, que anos após seria eleito Papa num conglave de oitenta cardeais. Este número seria elevado por Paulo VI para cento e vinte e as novas nomeações iriam servir para consolidar os novos critérios conciliares e inovadores dos últimos pontificados revolucionários. A razão alegada para esse aumento pode parecer plausível, pois visa uma representatividade maior nesta época democrática em tudo. Não pode, porém, deixar de ser notado que para fazê-lo usaram certamente um poder soberano, mas no sentido contrário à intenção dos Papas precedentes que visavam um interesse maior da Igreja, que pouco tem a ver com o processo democrático, a continuidade na fé. Ora, o fato de os velhos cardeais terem sido afastados nas últimas eleições papais, e as escolhas feitas para novos cardeais, não deixam dúvida de que os homens da Igreja quiseram assegurar não mais a continuidade da Igreja de sempre, mas aquela das próprias inovações e diretivas. Eis a sequência dos fatos, dia primeiro de outubro de mil novecentos e setenta e cinco Paulo VI emite uma constituição apostólica sobre a eleição do supremo pontífice. Desta ficam excluídos os cardeais com mais de oitenta anos. Na primavera de mil novecentos e setenta e seis nomeia vinte novos cardeais de mentalidade progressista, terceiro mundista, ou mesmo produtos da Ostpolitik como Monsenhor Lecai, sucessor do cardeal Mindset na Hungria. Note-se que os nomes de Armos, Lorchender, Pyronil, etc., então já eram muito mal vistos pela Cúria Vaticana. No conclave para eleição do sucessor de Paulo VI, dos cento e onze cardeais eleitores sem haviam sido apontados por este Papa. Nele, as rigorosas condições de segredo e de abstenção, por parte dos cardeais, de campanhas eleitorais e compromissos, seriam regularmente esquecidas. Cardeais, como Aloysio Lorchender, dariam entrevistas sobre o caráter e o programa do candidato ideal. Curiosamente, o cardeal que votaria em Lorchender, subscrevendo indiretamente esse programa, seria o sucessor de Paulo VI. Era Albino Luciani, patriarca de Veneza e futuro João Paulo I. CAPÍTULO 20 A MORTE DE PAULO VI UM PAPA SEM ALMA A transmissão televisiva da viagem do féretro do sumo pontífice, Sua Santidade Paulo VI, de Castel Gandolfo à Basílica de São Pedro em Roma, foi um espetáculo estranho, nunca visto. Ao microfone estava um sacerdote para animar a cerimônia, seu comentário era dirigido a todo mundo pela TV. Mas o mundo não ouviu uma só pressa a Deus pela alma do defunto. O que o mundo viu foi o carro fúnebre percorrendo a Via Pia, por onde passaram os apóstolos e mártires que vieram a Roma para ensinar sobre Deus e a alma, e para rezar a Deus, o que significa entregar-lhe a alma. O mundo viu o carro passar perto das catacumbas, de onde ainda hoje se elevam orações a Deus. Viu a passagem entre edifícios perfilados nas ruas de Roma, mas faltou sempre o ritmo solene e único da oração e da fé na vida imortal. Durante sua última viagem terrena, acaso não teria o sumo pontífice e sua santidade Paulo VI, uma alma a salvar? E, no entanto, o cortejo passava assim como as imagens da sua glória histórica terrena, materialística, marxisticamente, para sua tumba na terra nua. Era como se das ruínas de aras fumegantes viesse somente um murmúrio pagão de louvor ao vencedor. Teria Paulo VI deixado disposições também para sua última viagem? Quem sabe? Em todo o caso, com as reformas que operou na Cúria, o secretário de Estado cardeal Villotti se assumia todas as posições-chave para controlar tudo no Vaticano, absolutamente tudo, e não hesitava, com relação ao resto, em interferir diretamente, mesmo passando por cima dos chefes dos vários dicastérios. Sabia também como manipular as conferências episcopais. Capítulo 21 O sucessor dos Papas João e Paulo Sucedeu a Paulo VI o cardeal Albino Luciani, que foi o primeiro bispo consagrado pelo Papa João XXIII na Basílica de São Pedro, em dezembro de 1958. Em 1969 Paulo VI o transferia para Veneza, onde foi feito patriarca. Era um fiel continuador dos precedentes pontífices e do Concílio Vaticano II. Tomou o nome de João Paulo. A escolha desse nome duplo já diz muito, mas aqui nos interessa saber a atitude do novo Papa em relação à Fátima. Pois bem, o cardeal Albino Luciani não só foi a Fátima como quis falar com a irmã Lúcia, sem esconder, de quem o indagou sobre essa visita, o quanto julgava importante a mensagem de Deus. Teria João Paulo I tomado conhecimento do terceiro segredo? Se o fez, nem por isso o associou à crise da Igreja, que nele deve estar descrita, ao que acontecia nas suas imediatas cercanias. E a prova disso é que confirmou provisoriamente o status quo, como podemos ver pela carta aberta publicada pelo diretor do quinzenário Cicenunu, com data de 29 de agosto de 1978. Santidade, agora são já muitos em Roma a saber que a providência permitiu a identificação certa da efetiva cumplicidade sectária de altos eclesiásticos, depois da repetida declaração oficial de vértices de tal seita . Das várias provas dessa identificação, estão perfeitamente ao corrente não poucos membros do colégio cardinalício, entre os quais o cardeal Ceper Prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé. Evidentemente, o cardeal Albino Luciani não estava ocorrente disto tudo, senão seria inexplicável apressada a confirmação que Vossa Santidade fez de todos os máximos prelados da cura e sobretudo do condicionante secretário de Estado o cardeal Villott, acusado de ser inscrito desde 26 de agosto de 1966 com o nome de Jeannie na loja 0413, negou ao jornal Lacroix, Paris. Do mesmo modo, negou ao diretor da revista Lectures Françaises em 31 de outubro de 1976, depois que esta publicou documentação a respeito, a menos que se deva haver nisso a conseqüência de uma eleição de compromisso. Tal conseqüência, porém, continuaria para prejuízo de tantas almas, como tem sido no passado, e isto não deve ser admitido por Vossa Santidade. Ainda que fosse para ganhar tempo, redundaria numa evidente continuação desse prejuízo das almas. Nós demonstramos repetidas vezes a responsabilidade de alguns diretores da cura na atual deturpação da doutrina católica, que através da transformação antropológica conduziu a uma progressiva autodemolição da Igreja, já lamentada pelo vosso predecessor. Agora Vossa Santidade confirme os mesmos responsáveis. Com isso Vossa Santidade entrega a seu inimigo, o qual se mostrará habilíssimo — como Vossa Santidade ainda não pode saber, mas saberá o preço de indescritíveis amarguras — em colocar o Papa diante de fatos consumados que determinarão um curso eclesial segundo caminhos que não são da fiel observância e testemunho, mas do renegamento e da traição. Nós não seguimos ilusões humanas, mas cumprimos, por meio desta carta, um dever de consciência para com o sacerdócio e para com a Igreja, pelo amor a Nosso Senhor. Se faltássemos em fazer chegar à Vossa Santidade este aviso, nos sentiríamos culpados de pusilânime omissão. De fato, a salusa que eclesiai deve permanecer, para todo católico, a suprema lex. Com toda deferência devido à Vossa Santidade. Teria sido este um aviso profético para o Papa Luciane? Capítulo 22. Foi João Paulo I envenenado? Com o livro Em Nome de Deus o jornalista inglês Davi Hallup dá por certa hipótese de que João Paulo I foi assassinado na noite de 28 para 29 de setembro de 1978, depois de apenas 33 dias de pontificado. Seja como for, o autor enumera fatos suspeitos suficientes para que fossem abertos não um, mas vários inquéritos. São fatos ligados a tramas tenebrosas em que estão envolvidos personagens do mundo financeiro e maçônico, dos quais já se ocupam há tempas justiças italiana, inglesa e norte-americana. São certamente questões muito intricadas que envolvem vultosos interesses, os quais — é impossível negar — têm fios invisíveis que passam pelo Vaticano atual. Diante deles, um Papa inquiridor teria de arriscar a vida, e os traficantes em conluio, motivação e meios para eliminá-lo, nos seus próprios recintos. E Hallup dedicou-se a reconstruir, com os meios de que dispunha, as doze horas do cardeal Villotte, secretário de Estado, consecutivas à morte do Papa Luciane. Com isto visa demonstrar que estas foram ocupadas numa tentativa de transformar um envenenamento em morte natural. Ora, seja ou não verdadeira a sua tese, o que é certo é a existência de poderes ocultos e totalmente estranhos à religião, para não dizer a moral e honestidade, que depois dessa morte ficaram intocados. De fato, para o pontificado que se seguiu tudo foi considerado normal e continuou como dantes. Por essa razão o padre Dinantes escreve, narrando o que é descrito pelo livro de Hallup, Caim, que fizeste de teu irmão. A esse grito que remonta às origens da história dos homens, João Paulo II responde do mesmo modo que o pai de todos os assassinos, porventura sou eu guardião de meu irmão. Mas, afinal, quais são os fatos certos que levantam suspeita? É certo que a morte de João Paulo I foi inesperada. E, além disso, deve ter sido súbita, para que não tivesse tempo de tocar a campainha ao seu alcance. A morte de João Paulo II respondeu, que não tinha sido socorrido. Quanto ao fato de ter ingerido uma superdose de calmante para dormir, como comentou o cardeal vilote, causa espécie não só a hipótese de suicídio, mas também a de um engano tão banal. De qualquer modo, seus objetos, documentos e o vidro de efortil de que se teria servido, não foram encontrados. Será que o que se passa dentro do Vaticano não deve ser verificado em caso de suspeitas? Porque essa morte do pai espiritual dos católicos não deve ser explicada do mesmo modo, ou com ainda mais rigor, que as outras mortes. Aqui, de fato, pode ser traçado um legítimo paralelo com as operações financeiras em que ficou envolvido o banco do Vaticano, e que são do conhecimento público, mas nenhum alto prelado considerou necessário explicar, senão com a alegação de que seu diretor fizer uma avaliação não muito cuidadosa sob informação de terceiros anos. A cifra envolvida é de um bilhão e duzentos milhões de dólares. Ora, somente em 1982 seria feito um relatório acerca dessas operações financeiras suspeitas. Mas, como podemos verificar, o relatório em si, com seus pretextos incríveis, já é motivo de escândalo. Teriam então usado as mesmas desculpas para apresentar o caso a João Paulo I? Teria o Papa concordado em acobertar tudo isso? Não há dúvida de que a falcatrua refere-se ao tempo de Paulo VI, assim como não há dúvida de que o cardeal Luciani sabia de algo. Quanto às pessoas envolvidas, deixando de lado o grão-mestre maçonlício Geli, Hortolani, Sindone e Roberto Calvi, que são casos de polícia, não é possível considerar alheio aos fatos Marcinkus, diretor do Ior, nem aos cardeais Villotte, Baggio, Casaroli e Pulete, que há muito tem o controle da política vaticana e dos quais há provas ou fortes indícios de serem filiados à maçonaria. Assim, o cardeal Hugo Pulete, Insc. 17 de fevereiro de 1969, Mato. 32.425, nome Upu, o cardeal Agostino Casaroli, Insc. 29 de setembro de 1957, Mato. 41076, nome Casa, o cardeal Sebastião Baggio, Insc. 14 de agosto de 1957, Mato. 85.2640, nome Seba. Mas, passemos brevemente pelo que relata o jornalista Elopi que teve por único desmentido comentário de ser absurdo, dado o prestígio dos envolvidos. Eis a resposta evasiva desses prelados que, mesmo se não forem responsáveis pelas finanças diretamente, são sempre responsáveis pelo aspecto moral destas. A gestão financeira do Vaticano em 1942 foi entregue ao organismo montado para esse fim, o IOR, Instituto para as Obras de Religião. Este, sob Paulo VI, ampliará suas operações, dando cobertura a grandes movimentos de capitais internacionais à procura de paraísos legislativos fiscais. Isto acontecia desde que fora nomeado para dirigí-lo Paulo Marcinkus apontado como maçom, com início em 23 de abril de 1958, de Chicago, que passara a fazer parte dos colaboradores mais próximos a Paulo VI, também pela sua amizade com o padre Mackie, secretário pessoal do Papa. Destacou-se logo porque, com seu porte colossal, entrava naturalmente na função de gorila. Tendo imobilizado nas Filipinas a faca assassina que atentara contra a vida de Paulo VI. Como, porém, a truculência não basta para dirigir um banco, veio a calhar na época a orientação de quem hoje sabemos ter sido o banqueiro mafioso e maçom, Miguel Sindona, ligado à loja P2 do famigerado Ulício Geli. Ora, quando começou a ruir o enorme complexo de negócios que haviam montado pelo mundo, quem sabe com que escrúpulos, mas certamente tirando partido da credibilidade do Vaticano, deu-se início uma série de liquidações e vendas apressadas ou fictícias, entre as quais a do tradicional banco católico do Vêneto, que o bispo Marcinkus vendeu ao banqueiro Calvi. O patriarca de Veneza, Albino Luciani, vindo a saber da operação, foi a Roma para tentar impedi-la. Teve então uma violenta discussão com Marcinkus, que acabou pondo o futuro Papa à porta fora de seu escritório Vaticano. Uma séria investigação sobre aquelas atividades financeiras era uma necessidade, que se não foi satisfeita no reinado de Paulo VI, seria uma das primeiras preocupações do novo Papa. Assim, embora mantendo inicialmente o mesmo secretário de Estado Villotti, João Paulo I, que também renovava provisoriamente todo o governo anterior, pensou que poderia apurar esta e outras irregularidades ordenando inquéritos. Aqui vem o comentário do padre Dinantes, lembrando a frase evangélica de São Marcos 3,6. Então os fariseus saíram e reuniram-se em conselho com os herodianos para ver como haviam de perder. Tudo indica que um mês de pontificado bastou para João Paulo I ver que o Vaticano havia sido transformado num covil de bandidos assim como aconteceu com o templo de Jerusalém nos dias de Jesus. Portanto, havia decidido operar remoções e transferências de muitos autos prelados. Assim, recebeu em audiência dia 28 de setembro o cardeal Baggio, prefeito da congregação para os bispos, que vinha apresentar-lhe sua lista de novas nomeações de bispos. Ora, consta que o cardeal teria saído desse encontro furioso, porque não só as nomeações receberam objeções do papa como o próprio Baggio seria transferido para Vinesa. Seguiu-se o encontro do papa com o cardeal Villotte, que recebeu instruções de remover Marcin Cus do Ior. Quanto à proposta de sua própria substituição na secretaria de Estado pelo cardeal Casaroli, especialista em hoste politica e outros compromissos, foi afastada por João Paulo I, em favor do poderoso vice de Villotte, o cardeal Benelli. Mas naquela mesma noite essas decisões, conhecidas somente por poucos, seriam anuladas com a morte do papa. Teria sido a digitalina, que não deixa vestígios. Não foi possível saber, pois a autópsia não foi permitida, como muitos pediram, tendo-se imediatamente iniciado um estranho processo de embalsamento sem que sequer uma gota de sangue fosse extraída para exame. Ora, uma análise do sangue teria podido revelar muito da causa mortis. Não admira, portanto, que depois disso tudo e mais o desaparecimento dos papéis e objetos de uso pessoal do defunto, estes fatos sejam considerados suspeitos por muitos e como provas do envenenamento, por Elope e outros. O que não deixa margem a dúvidas é que tudo continuou como antes para aqueles que seriam removidos, transferidos ou substituídos. Quando mais tarde morreu também o cardeal Villotte, quem o substituiu no poder foi o cardeal Casaroli. Era o pontificado de João Paulo II, primeiro papa não italiano desde o século XVI, mas pouco mudou também para os cardeais Baggio e Puletti e para Marcincus. Só este último teve alguns problemas, mas com a justiça italiana, e bastou que permanecesse dentro do Vaticano para ficar a salvo. Consta, porém, que havia uma voz que usava o nome de Luciani quando fazia ameaças telefônicas ao banqueiro Calvi. Este foi encontrado enforcado sob a ponte de Blackfairz, em Londres. Conheceria algo do que se passara no Vaticano. Certamente quem o chantageava devia estar ao corrente de muitos fatos ocultos e sinistros, e é impossível dizer que estes fossem estranhos às finanças do Ior. Causou surpresa o maçom Lício Geli, chefe da loja P2, quando, apresentando fotos do novo papa tomando banho de piscina que disse haver resgatado de um fotógrafo o espião para proteger sua imagem. Comentou o quanto seria fácil para quem pôde fotografar também e atirar para matar. Estariam chantageando o papa. O supremo cargo de papa, à semelhança de quem é representado, está sujeito às piores insídias dos senhores do mundo. Estes, na medida mesmo que o vigário de Cristo revela suas maldades e hipocrisias, só podem votar-lhe sentimentos de ódio, não aplausos. Hoje, muitas coisas estão mudadas na aparência. É certo, porém, que as recentes aberturas conciliares deram livre curso aos inimigos da Igreja e do papado, dentro do Vaticano e da Igreja toda. Ainda que João Paulo I não tenha morrido envenenado, como não é difícil acreditar, é certo que não pouco veneno moral e espiritual ingeriu nos 33 dias de seu pontificado, enfrentando os relatórios da avalanche de erros e traições que ocorrem em toda parte do organismo flagelado da Igreja. Teve certamente em mãos os relatos da atividade político-revolucionária dos jesuítas na América Latina. Não pode ter evitado o saber das inovações teológicas e releituras evangélicas para o uso das teologias de libertação. Deve ter sido advertido das insídias preparadas pelos faltores das falsas Igrejas populares, para a conferência dos bispos em Puebla, a realizar-se em 1979. Não podia ignorar a proliferação e apoio episcopal dado às comunidades eclesiais de base, postas a serviço das reivindicações sindicais e da luta de classes. Devia estar ao corrente, como ninguém, de que todas essas faces ameaçaduras para a sociedade e para a Igreja eram do mesmo vulto, do inimigo pronunciado em Fátima como flagelo de um mundo cada vez mais corrompido, ávido de prazeres indiferente a Deus. Por essa razão, se tomou conhecimento do terceiro segredo de Fátima, a amargura maior poderia ter sido a constatação do quanto seu predecessor havia desprezado um aviso tão claro e essencial. Diante de tudo isto e dessa morte tanto súbita quanto suspeita, o sucessor no trono papal tornava-se perder o ligado diretamente às causas de sua inesperada eleição, os enormes problemas de uma Igreja dilacerada pelos seus inimigos externos e internos, que fazem com que ela seja perseguida internamente e o Papa tenha muito que sofrer com as insídias de seus próprios irmãos e predecessores. Ora, o sucessor Carlos Gil assumiu o nome de João Paulo II que derivava de seus três imediatos predecessores. últimos Manager Todos os EUA 2 1 2 2 Obrigado.